Olá, olá. Olá. Muito boas tardes. Boas. Opa, eu devia dizer bem-vindo a este espaço, mas no fundo eu estou no teu espaço. Pois, estás aqui na minha ilha, que eu chamo isto da minha ilha. Portanto, olha, hoje é um bocadinho diferente daqueles que já fiz até aqui por um motivo. É porque os outros eu conhecia alguma coisa das pessoas. De ti conheço muito pouco. Tu de mim, eventualmente, também conheces pouco. O que pode dar mais liberdade de perguntas a um lado e ao outro. A primeira vez que trocámos impressões foi por causa de um vídeo do meu filho. Sim, sim. Que eu entrei em contato com tu. Gostei muito de participar nessa. Para fazeres um Campo Lenses para o Mundo. E pronto, e acho que tu tanto fora começaste a ver esse conteúdo, também começaste, sabes de quem é que eu sou ao filho e a desconhecer muito melhor o meu pai do que a mim, mas tiveste sempre uma disponibilidade grande e agora quando veste a vaga destas conversas mostraste algo disponível para participar. Foi bem quando se cruzámos a falar nisso e é verdade que, pá, gostei, gostei do trabalho que tens estado a fazer, mesmo como estava a dizer há bocado, com o teu filhote. São super iniciativas e eu posso dizer que sou um filho campolense, digo muita vez, digo muita vez aos meus filhos de onde sou, de onde venho, adoro, que eles sabem, as raízes. Eu não nasci em Portugal, nasci em França, vim com 4 anos e meio, vim para a casa da minha avó, lá em cima, a saída, onde mora a Cidália. Ok. E onde era a casa da Cidália, onde é a casa da minha avó e do meu tio, do Jorge, e cheguei a Portugal, tinha 4 anos e meio, não falava uma palavra de português. Estavas numa altura boa de aprender? Estava numa altura mesmo boa de aprender e vim para a escola primária. Estou-te a falar isto 78, fim de 78. Quem foi a tua professora? Dona Marinha, primeira, segunda e terceira classe. Estava, os meus primeiros amigos de infância, estás a ver? Sim. Uma Prílio Gregório, neném, e que era da minha idade, ali em cima, estás a ver, havia o António e o Zé do Perfírio, o falecido Perfírio, moravam mais atrás da casa do Sr. Tomás, lá em baixo. Eles vinham buscar a água, a casa da minha avó, não tinha água. Eu tenho essas ideias e essas memórias todas. E lembro-me, o meu primeiro dia de escola... Tu moravas ali nas horas? Não, eu morava na casa da minha avó. Quando cheguei de França, vim morar para a casa da minha avó ali, 6 meses, a entrada escolar fiz-lhe na casa da minha avó. E essa fase, não havia água? Minha avó tinha, mas eu lembro, tinha-me chocado, naquela altura. Eu já vinha de uma cidade, tinha 4 anos e meio, ou 5 anos, mas lembro-me muito bem da minha viagem para cá. O meu pai trouxe-me com 404, branco, lembro-me como se fosse hoje. Gravei-me, é isso tudo. E vim, vim para a casa da minha avó, onde os pais estiveram ali 6 meses na casa da minha avó, e depois mudámos para a rua das Malhadinhas. Que é a rua onde eu moro e sempre morei. Olha lá, vim morar para a casa onde, ao dia de hoje, o pai, que a pobre, a mãe já faleceu, do João Cavalheiro. Estás bem, era aquela casinha pequenina, viemos morar para ali. Estou-te a falar isto, fim de 79, para ali. E depois foi à escola, e os meus primeiros dias de escola complicados, pouco falava, que eu cheguei, salvo o erro, junho, julho... Lembras-te que ficaste chateado na altura com essa mudança? Não, não fiquei, chocou-me mais, depois, mais tarde vou-te explicar, a minha volta para lá. Ok. Quando voltei para lá, na minha adolescência, aí, sacudei um bocadinho mais. Mas nessa altura, não, é criança, depois é depressa, começas a falar o português, português, esqueces o francês. Eu, com seis, sete, oito anos, os meus pais falavam em francês e eu já não percebia nada. Impressionante, não é? E foi aí, depois, aquela malta toda, o teu primo Pedro Zé, o Eduardo, o João Cavalheiro, o Paulo Ferreira, que é o Paulo Malu, que a gente chamava, o Epá, e depois a vida foi crescendo, Dona Marinho, primeira, segunda, terceira classe, e depois tenho uma professora, que eu já procurei várias vezes o nome e já... salvo eu, que era a Dona Glória. Porque eu ao morar na Rua das Malhadinhas, onde eu morava, as professoras moravam mesmo ao lado da Casa dos Barretos. Porque a professora Conceição morava... A professora Conceição tinha a casa dela mais longe, mas as professoras vinham morar à semana, era a casa do Chico Barreto. É engraçado, porque agora estamos a voltar a ver um boom no aluguer de casas e as casas ali na rua. Mas elas alugavam um quarto, moravam... Então, tenho uma graça, porque a gente, quando veio para a Rua das Malhadinhas, não tínhamos televisão, não havia... estou a falar isto de fim dos anos 70, nem toda a gente tinha uma televisão, os meus pais não tinham televisão. Começou as telenovelas. Nós, era um encontro, todos os dias à noite, às 20 horas, íamos ver a telenovela para a casa do Chico Barreto, para a casa da Marília, aquela miúda que é da minha idade, aquela miúda que é deficiente, a Carla, a irmã, e a gente juntava-se todos. E ontem eu levava com a professora outra vez, porque estava lá a morar, a ver a telenovela com a gente, e às vezes ia à minha mãe. E ela não se portou bem hoje. E eu disse, ai, então não chegou durante o dia, já atuou agora. Sabes que isso que estás a contar é engraçado, que eu, quando comecei este formato, e falava com o meu pai que a parte da escrita que ele gosta, e não sei o quê, nunca foi ao meu lado, e a leitura, e não sei-lhe a falar desta dinâmica, minha vontade de depois chegar a uma par, que as pessoas contavam histórias, e não sei o quê, e o meu pai, eu assim, eu acho que falta, eu dizia-lhe, acho que falta conteúdo deste em vídeo, porque as pessoas depois vão passar, e eu dizia-me assim, sabes que a próxima geração vai ter uma dificuldade gigante. É porque todos os livros que eu escrevi, etc., baseiam-se em histórias, e coisas que estão escritas, e que passavam de geração em geração. E isto só acontecia antes do aparecimento da televisão. Justamente, porque ele diz, antes da televisão aparecer, uma notícia, uma história, passava durante duas gerações, porque a aldeia juntava-se à noite para contar histórias, que é as memórias, no fundo, e que essas não estão, hoje as pessoas vivem e as coisas não ficam propriamente documentadas, e nós andamos nesta vida toda muito mais acelerada, e acabamos por não ficar, e eu disse ao meu pai, e eu disse ao meu pai, olha, se calhar estamos aqui a encontrar uma coisa, apesar de eu não gostar dessa parte da escrita, como gosto dessa do digital, se calhar era uma coisa gira, fazer uns vídeos de memórias. Mas, como eu, deves ter muita pessoa, eu relembro-me isto. Eu faço, na minha vida ativa, ao dia de hoje, faço muitos quilómetros sozinho. A bala de casa, às vezes, tenho 600 quilómetros à minha frente, antes de chegar o primeiro cliente, e estás sozinho. Estás a ver? Eu a rádio ouço pouco, mas relembras-te. Memórias, e tenho milhares, eu digo, foi a maior infância que eu estive, que uma criança pode ter, foi a que eu estive em Campelos. Eu, Campelos, ao dia de hoje, a vida tem que evoluir, toda a gente está contente, Campelos é vila, não sei. Eu ainda digo, a minha aldeia. Sim. Estás a perceber? Porque, ainda bem, a evolução fez, cada vez temos mais infraestruturas, isso tudo. Mas, eu, para mim, é a minha aldeia, a minha aldeia de Campelos, os meus amigos, eu tenho histórias, milhares de histórias. Ainda ontem falei, vejo o Idalécio. O Idalécio, como é que é o nome de família? O Idalécio, estás a ver discoteca que era Lagoa Azul? Antes, o Idalécio mora ali naquela casa, em que está o Zé dos Francos, ele mora ali. O Idalécio é mais velho que eu, mas encontramos os dois, os dois, encontramos na quarta classe. O Idalécio, o pai tinha falecido, e ele vivia com a mãe, ele tem o irmão que é mais velho, ele tinha, não sei, e o Idalécio faltava às aulas, não sei o quê, e a professora, essa professora que a gente tem na quarta classe, ela me marcou-me, foi uma senhora muito psicóloga connosco e tudo. Adorei, aquela professora eu adorei, e até gostava, não sei se, uns anos passaram, já estou há 30 e tal anos em França, e o Idalécio, essa professora disse à mãe, o Idalécio vem para a escola, vem acabar a quarta classe, e quando é um dia de agricultura mais pesado, se ele faltar, falta, e não tem qualquer problema. E então, o Idalécio às vezes vinha com o trator, até à escola, e ao fim da escola, a gente dizia ao Idalécio, não vais já para a fazenda, levas a gente todos lá abaixo ao largo, íamos a alguns 30 putos em cima do trator, e ele fazia o nosso motorista, eu tenho histórias com ele, a malta, o Idalécio, as professoras vinham a pé, e o único veículo que estava estacionado, caras à escola, era o trator de Idalécio. Epá, adorei, adorava, tínhamos isso, havia malta, nunca mais me esqueçam, tenho uma história, uma vaga histórica, havia o, éramos minutos, não sei se foi na terceira, na quarta classe, e havia, salvo erro, que era o Mundial do México. Nós, nos sete, nos acostávamos de ver, bom. Foi 86? Não, então foi antes. Eu sou mau. eu não sei, não posso, não posso agora, eu não tenho nada. 80, 78, 78, 82, espera aí, salvo eu. Talvez, eu estava a falar, se foi de porra. 82, e tínhamos, a gente fizemos 30 por uma linha, para sairmos mais cedo, para ir ver o futebol. Olha, no outro dia todo, a gente levou, não é? Mas pronto, é pá, foi, foi uma infância linda, linda, e campelos, campelos, mesmo se não sou, se não é a minha terra natal, digo, muitas vezes, é como se fosse na Chile, em França, mas vim, e vivi, vivi uma infância, depois, minha aprendizagem no talho, que eu comecei, depois da quarta classe, fomos para, para o ciclo, para a Palornhain. Sim. Para o ciclo Palornhain, tínhamos a falar, miúdos de 10 anos, que nunca tinham saído de uma aldeia, não é? Ivamos para a Palornhain, aquilo já, e os transportes, como é que eram? Era, a camioneta, tínhamos as duas de manhã, e uma à tarde, ou duas à tarde, eu, para mim, era uma à tarde, e era o senhor Frado, motorista da camioneta, até eu, na altura, até conhecíamos a placa de matrícula, é, uma coisa assim, era uma loucura, pá, o homem sofreu connosco, mas uma loucura, eu vou para as, eu tenho, eu lembro-me do primeiro dia de escola, na Lourinha, o meu pai fez-me uma lição, eu não quero te vir ver à boleia, vocês ganhem-me juízo, eu vou andar, vamos andar às pretas de vocês, não façam as neiras, não sei o quê, também, vou para a escola, primeiro dia de aulas, acabámos às duas da tarde, só tínhamos a camioneta às cinco, e eu digo, era eu, é pá, foram três ou quatro, e disse, a gente vai ficar aqui até às, até às cinco, à espera da camioneta, não, fomos à boleia, primeiro dia de escola, ui Jesus, eu não o vejo nesse dia, não sei porquê, é pá, e passámos ali, muitos, muitos momentos, muitos, foi, depois da escola, depois deixei, fiz primeiro, eu chumbei no primeiro ano, depois fiz o primeiro ano, fiz outra vez, primeiro ano no segundo, e fui para o, fiz o sétimo, e eu, continua, e o oitavo fui para, e o oitavo, parei, parei a escola, quando vim para a minha aprendizagem, para o hotel, mas é, foi, foi, tenho, tenho boas recordações, e, e, e tenho, bons momentos, e, como trabalhava no hotel, conhecia toda a gente, toda a gente vinha, se servir o hotel. Trabalhavas no hotel aonde? Então eu comecei, eu sempre gostei, trabalhar, sempre foi, não trabalhar na escola, isso era, para mim, a escola, para mim, sempre foi, mas sempre gostei de trabalhar, eu com 10, 11 anos, minhas férias escolares, ia trabalhar já para a oficina do Vítor, do falecido Vítor, que era o pai do Bruno, estás a ver onde é que moram os meus pais, o pai do Arcadas? Sim. Mais abaixo, ali o Bruno, que tinha, o pai dele, faleceu na Lís Montaes, num acidente, e, tinha ali uma oficina de motos, que era, o senhor do Álvaro, o senhor Álvaro, e eu nas minhas feiras escolares, ia para lá, levava peças, os motores, não sei o quê, não sei o que mais, e eu fiz lá um verão, fiz lá um verão, mas não era aquilo que eu gostava, sujo de óleo, não sei o quê, pá, eu não gostava daquilo. Vou trabalhar... Engraçado. Diz, não gostavas disso, mas hoje tens paixão pelas motores. Tenho, isso é o outro hobby, que é, as nossas brincadeiras. Sim, já vamos, só achei engraçado, não gostava do óleo, mas... O óleo, não gostava do óleo. Ah, mas agora também pouco, me mando fazer. Mas, vou, e vou uma vez, ao senhor Francisco, tinha o talho, que era, depois veio esse talho Tony, cá em cima, que era, eram três sócios, era o senhor Francisco, que tinha o Café Paris, o pai da Generalda, era o senhor Francisco, o Chico da Lourinhã, o pai do Luís Duarte, tem o talho na praça, salvo erro, que era o senhor, um do, o pai do Quinzeu Vieira, parece-me que eram sócios dos três. E eu ia para lá nas feiras, aos fins de semana, sábado e domingo, trabalhar, e às feiras escolares, trabalhar no talho. E eu comecei a gostar daquilo. E eles, pá, salvo erro, aquilo foi no verão, eles, a sociedade foi abaixo, não sei quem é que ficou com aquilo, não sei o quê, e eles deram, é pá, a gente não pode, está bem, e eu vou ter com o senhor António Henrique, quem é mais, o António do Talho, vou ter com ele, e se, eu sou um talho, pá, eu trabalhava, e ele sabia que eu trabalhava em cima, não sei o quê, e ele estava desejando que chegasses. O António Henrique, para mim, é um segundo pai, senhor, é uma pessoa que eu estimo mesmo muito, e então, vim para o pé dele, nas férias escolares, e depois comecei a trabalhar, e não sei o quê. Mas se os seus pais, na altura, já tinham café? Não, meus pais tiveram café, quando foram para a França, depois voltaram outra vez, é que ficaram, meus pais tiveram café desde 94, se eu ver. Estou-te a falar, era isto 85, e eu estou no oitavo ano, princípio, não, nas férias, entre o sétimo e o oitavo, eu adoro o talho, mas adoro o talho, e eu fazíamos matança, íamos, ia com ele, buscar o gado, levávamos ao matador, onde é aquilo do carnaval, o dia de hoje, sim, 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 íamos à segunda-feira matar, e eu à terça, à segunda, não, segunda-feira, a povo, íamos matar porcos, mas eu digo números naquela altura, que toda a gente fica parvo, o senhor António do Teio, naquela altura, funecia aqui os hotéis todos, e restaurantes na zona, nós um talhozinho pequenino, eram números, mas de loucura, matar porcos, borreicos, e vitelas, e eu íamos entregar ao Golfo Mar, íamos entregar ao Hotel das Termas, íamos entregar ao Braga, íamos, à Luzo Serã, íamos entregar barcos, que iam para viagem, trabalhava-se muito, mas aprendi, ali aprendi o que era o trabalho, o respeito, o respeito do cliente, estás a ver, as regras do trabalho, eram, ensinam-me muito ali, e foi ali as bases, eu penso que as bases do trabalho, eu aprendi ali no Tonio do Teio, e eu vou para o oitavo ano, vou para o oitavo ano, que é o sexto ano, vou para o oitavo ano, e digo aos meus pais, é pai, não quero, meu pai disse, não, não, sim senhor, tens que ir para a escola, queres ir para onde, eu quero ir trabalhar, não, não vais para a escola, disse ok, vou para a escola, eu chego às primeiras férias, salvo o erro que é dos Santos, sim, tenho negas a tudo, e eu disse, bem, isto é o parte, mas já foi para oitavo, a propósito, já foi para oitavo, a propósito, então, depois já estou com 13 anos, não é? sim, já conhecia as vias dos autocarros todos, chegava a Lourinhá, havia o outro para a Área Branca, op, em setembro ainda estava a bom tempo, para a Área Branca, e, mas tu, tu tiveste uma fase, tiveste no escritismo, foi com que ideia? ah, eu estive no escritismo muito novo, não, estou-te a perguntar, porque teve de ser antes dessa fase, ah, foi, foi, nessa fase já não fazia escritismo, já nem havia rancho, era trabalho, nessa altura, quando tocava-me as minhas impressões, eu metia bem tudo, eu, eu, tive no princípio dos roteiros, nos lobidos, era eu, era, o teu primo, Pedro Zé, o homem das mãos em ouro, o Pedro Zé, ainda hoje continua a ser, o Pedro Zé tinha uma barraca feita, em cima das árvores, era o sonho de um puto, naquela altura, numa árvore lá embaixo, perto da oficina, eu, sabes que eu já não lembrava disso, agora tu falaste nisso, eu lembro-me, o Pedro Zé, o teu tio Luís ajudava, é pá, eu adora, as primeiras reuniões, a história que eu te digo da criatividade, é que o meu tio Luís também é muito criativo, e as primeiras reuniões, eu estou-te a falar, o agrupamento 648, não tinha a sede por baixo da igreja, ainda não tinha, as reuniões, era na casa da tua, da minha tia, da tua tia, pá, às vezes até eram no jardim, sentados no chão, todos à volta, e aqui, eu tenho, tenho ideias, eu morava na rua das Molhadinhas, e aquilo havia, ou sábado à tarde, havia um filme, que era, super mulher, pá, uma coisa assim, ou, havia assim um filme, e um gajo, via aquele filme, ficava todo maluco, e depois ia correr pelo pinhal abaixo, que eu passava, eu vinha da minha casa, ali à casa do falecido Manel de Azue, cortava à esquerda, a casa Carmo, vinha a atravessar, pelas fazendas, pelas fazendas, eram um estantava, louca aí, mas, vinha a correr, mas, era, a gente, andava-se na escola, esperava-se o sábado à tarde para ir para os coteiros, e eu adorava os coteiros, fiz a promessa, a promessa, então, quem era? A promessa era, se eu tenho umas fotos, não sei se estão na casa dos meus pais, era eu, era o Pedro Zé, era o Eduardo, salvo erro, do senhor Álvaro, era a neném, Carla João, e falta-me outro, era o Pedro Anisseto, Pedro Carique, Pedro Anisseto, e a gente fizemos a promessa, depois, o teu, o chefe de agrupamento era o teu pai, o teu time Manel, eram os três, e é tu a ti, e estou-te a falar isto, havia o Vítor, do Souto de Taxi, que era, ele ainda, O Vítor que é padrinho do meu irmão? Que é, eu não sei se ele era já de caminheiro ou não, não, não foi antes, ele era mais, ele, comigo deve ter aí cinco anos, eu devia ter aí seis anos ou sete, ele era explorador ou júnior? O júnior, o júnior, como te chamava na altura. Júnior, depois que era o lenço azul, salvo eu. Não, o lenço verde, verde e branco. Verde e branco, a gente era o amarelo, os lubites, e depois era assim, era, era, mas eu, eu só fui, eu só fiz a parte dos lubites. Ok, mas tiveste que há dois aninhos? Dois aninhos, ah, mas fiz, fiz o agrupamento, primeiro agrupamento, na quinta do Pinsão, e o teu primo, Pedro, os dois, à frente. Pessoal, qual era a tua, lembras-te qual era a tua função? Não, poxa, não, nem o bando, na tona se era preto, se era branco, aquilo era por cores. Era os lubites. Sim, mas depois há um, ah, vocês eram só um, era só uma, era só uma patrulha. Mas tínhamos um nome, os linces. Ah, talvez. Os linces. Talvez. Era os linces. salvo o herreria, era isso. Fizemos o primeiro agrupamento em, no, no, no Pisão, no Pisão, e tenho uma, uma vaga ideia de um slide, é um slide, 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 o herreria era ele, e a gente. Na altura havia muito, pelo menos na minha juventude, eu banhei isso, portanto, na altura havia muito aquela coisa que eu já não se usava muito, que é, não és homem, não és nada. Era isso, não és homem, não. E depois, e no agrupamento a gente, não sei se faz ainda, fazia-se os turnos de guarda à noite. Já é menos frequente, mas eu apaguei. Rimos tanto. Eu não sei se não era o Pedro, carica, que estava de noite, e havia assim uma panela ao longe, que dava, e fazia uma sombra, e pensava que era uma raposa, começou hoje, grito de noite. Pá, eu tenho essas várias, eu fiz vários acompanhamentos, depois fiz um que me marcou muito, foi o Óbidos. Ok. Óbidos, onde havia os juniors, que vieram, levaram o Vargas, o carro, ou viste-te falar, no carro Vargas, não? O quê? Aqueles carros de corridas? Sim. Eram Vargas. Ainda apanhaste os carros de corridas? Ah, eu apanhei, que traficaram-nos no carro, a gente já estávamos em cabeça na véspera, e no outro dia cortaram os travois daquela bodega, e era, o Licina de Lisete, o piloto, ia-se matando numa curva. Mas cortaram-se o quê? Entre, ou seja, entre os carros dos campelos? Não, entre vários carros dos outros agrupamentos. Ah, porque você já participou dessas... Não, eu não, a gente era os miúdos, a gente não tinha direito, mas a gente, estávamos ali a apoiar o nosso carro, que era o Vargas na altura, e o Pedro numa curva, acho que aquilo trava, e ele não travou, aquele bonito, faltavam os travois, o rapaz ia-se matando com aquela bodega, e houve, mas nunca souberam quem foi, não é? Sabes que, sabes que isso é uma, é uma história bem guardada, que vem dessa altura, os campelos, durante muitos anos, foi a essas corridas do Oeste, que envolvem vários agrupamentos, e basicamente aquilo era, havia outros agrupamentos bons, acho que o Salvo Herrera era a Mafra, mas se campelos fosse, ganhava sempre campelos. Era. Mafra, Lourinha, havia um segredo, havia um segredo, que os carros dos campelos tinham, era, nas rodas punham, epá, ou era margarina, não, não, eu vou dizer a ti, aliás, eu não posso revelar o segredo, porque até hoje continua a ser um segredo, mas o engraçado é que, era ilegal usar partes de metal, não fosse para a parte dos carros da, era isso, era os travois, e campelos de facto não usavam metal, mas ao contrário, dos outros agrupamentos, que tinha a roda direta no freio, cheio de massa consistente, campelos tinha ali qualquer coisa extra, era isso, que não é metal, e não é plástico, e que era totalmente dentro das regras, mas que não se mostrava a ninguém, e que basicamente os carros campelos andavam quase o dobro. Mas era uma loucura, o Vargas, esse carro, o Vargas, que era assim arredondado, que era feito na oficina lá do meu tio. Era, mas tudo em Madeira. Sim. Eu lembro, eu lembro desse carro como, e nesse agrupamento, fomos tirados à sorte, e eu, que ele lhe deu a mim, a dar o meu lenço, ao padriar de Lisboa, tenho essa imagem, ele a vencer-me o lenço, e a pôr-me o lenço, fica marcado na memória de uma criança, estou com 10 anos nessa altura, e o padriar que dá-me o lenço, e marcou-me isso, marcou-me isso, nesse agrupamento, já era um agrupamento nacional, um acampamento, mas já era um acampamento, é pá, enorme, estávamos todos cá em baixo, no campo de futebol, e sem óbitos. Em óbitos. E o teu tio Manel, foi o rei dos papagaios. O rei dos papagaios? O teu tio, a fazer os papagaios em papel. Ganhámos, ganhámos o concurso, que era o nosso chefe, mas coitado, depois teve que ir arranjar os papagaios dos outros todos, porque os viúdos viam o nosso a voar, e eles não conseguiam ir. Titi Manel fez o... Eu lembro-me como se fossem os papagaios a voar, e o Titi Manel aí que pôs os papagaios todos a voar, daquele agrupamento. Foi lindo, foi lindo. É giro isso, porque anos mais tarde, o Jorge acabava por ter papel de destaque semelhante, sempre que há coisas de... Dezueiro. Parece que herdou do pai. Mas era o chefe Manel. Sabe, o dia de hoje, antes de perguntar ao teu pai, cada vez que passo pelo teu pai, não digo, está bom, Zé? É, está bom, chefe Zé? E ele diz, rapaz, deixa de cuidar. Mas é, chamo-lhe sempre chefe Zé, porque era o respeito que havia, chefe Zé, chefe Zé, era o respeito. E, epá, e ficou, e cada vez que passo por ele... Um respeito que hoje em dia, minha nossa, está muito longe de... Temos de acordo. Mas era o chefe Zé. Era isso. E eu tenho uma... Eu tenho... Eu conto isto de muita vez, cá, na altura, eu tratava os meus pais por você, os meus avós por você, os meus tios por você, e vou para a França. Só para fazer essa do respeito. Vou para a França, os meus primos, e isso tudo lá em França, toda a gente tratava os pais por tu. Ah, isto aqui é uma balbordia, não é? Então, pronto, era tu. E foi, já com 16 anos quase, é que comecei a tratar os meus pais por tu. Porque, na altura, era o você. E ao dia de hoje, beijo os meus pais, mas a minha avó, quando falo, às vezes com ela, dou-lhe assim umas palavrinhas em francesca. É por tu, e desde que volto para o português, é você que vem outra vez. Aí vem a parte do respeito, que na altura, tinha-se. Eu digo, tinha-se, e é uma coisa que eu inflijo aos meus filhos, mas ao dia de hoje, os miúdos começam a tratar de português. E eu disse, não, a gente não conhece, é você e o respeito. A pessoa mais velha, não sei o que, o respeito. E a gente pode ser pobres, ricos, mas o respeito passa em todo lado. E é um dos pontos que o escutismo tinha, e que dava, havia os graus a subir, e havia uns trabalhos a fazer, mas havia aqueles. Mas fiz esse acampamento, e depois, já vou eu, só fiz dois ou três. E fiz outro acampamento, fiz um, que tenho na... Onde é a festa do dia de hoje, era um parque de infância. Sim, um parque infantil. Infantil. Tinha um esterego, e tinha assim uma coisa de andar... Fizemos ali uma, só uma noite, uma tarde, e depois fazemos o... E depois havia no outro, íamos à missa todos. E nesse, o teu primo, Jean Manet, já tinha subido, ainda não era o chefe, que a gente tinha... Eu devia ter aí 11 anos, alguma coisa assim, eu devia ter aí 16, alguma coisa assim, eu devia ter aí 50 anos a mais que eu. E fazemos uma jardineira, ou jantar. E quem faz a jardineira? A Cidália. A Cidália Gregório, que está na Suíça agora já há um mercado de anos, era o Pedro Carica, não sei o que ia, a fazer a gamela, e então, aquilo não sei o que foi, há um que espeta lá, opa, já não sei se foi vinagre, se foi... ninguém podia comer aquilo. E o teu primo, o Jorge, sempre com aquela desconhecida, inventou logo ali uma canção. À noite comemos jardineira, coisa muito divertida, agora temos a semana inteira, para vomitar a comida. Epá, mas aquela saiu, e aquela marcou-me logo. Rimos, pá. Ele... Uma coisa de há tantos anos atrás, e está... Epá, são coisas, estás a ver, são... Passagens. Passagens que ficam memória, e nesse... Isso depois passa-se, no domingo, não sei o quê. Sabes que há uma coisa que acontece muito quando tu sentes as duas escuteiras que tenham feito vivências juntos, é que invariavelmente começam a contar histórias de coisas que tenham corrido mal. Epá, mal. E eu, não sei se te lembras, havia um slide feito nesse Parque de Infância, não te lembras? Não. Há ali uma festa, já não foi nesse acupamento, mas houve ali uma festa qualquer, e ela é um slide. Todos os miúdos, e eu fardo de andar já de slide com aquilo, e vou eu com uma descontração, subo lá para cima, e aquilo era ao canto da esquina, ali, até a gente saltava o muro, ia para a sede, para baixo da escola, era ali naquele cantinho, e vinha para o meio. O que é que eu faço? Eu subo lá acima, passam-me o slide, e eu ponho o slide, mas ao fazer isto, enrola a corda ao braço. Só para mostrar à frente toda a gente, põe-me no slide, fico preso no meio do cabo, assim, a corda para subir o slide, preso lá acima, fica assim pendurado, não sei a quantos metros alto, não é? E a malta tudo aos gritos. E nunca mais esqueço, o Norberto Machado, que era, que era, caminhei na altura, sobe lá acima, puxa-me pela corda, e ele diz, não largos, não largos, não largos, e puxa-me pela corda. Tiveste um slide de marcha atrás. Marcha atrás. Fiz um slide de marcha atrás. Nunca mais andei de slide. Acho que está na altura de resolver isso. Tem que resolver isso. Mas foi, olha, foi, foi, depois, isso a parte dos poteiros, foi, depois começou o rancho, os campelos, 82, ou oito. No rancho, com quem? Com o Moutinho Manel também? Não sei se ou não. Eu fui à inauguração dos ranchos dos infantis. Ok. Ah, não, mas eu, e a toda, eram os coteiros, eram o rancho, o que é que eu fiz? Epá, eu fiz um bocado de teatro, havia um bocado de teatro, o que é que eu fiz? Salvo, eu acho que também ajudei na igreja. Ok. Epá, quando havia, e depois, mas depois, isso foi ali uma fase de quatro ou cinco anos, depois comecei a trabalhar, cortou tudo, cortei tudo, depois era, trabalho, 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 e... depois tivestes esse trabalho, trabalho, estavas há bocadinho a falar do talho, do Sr. António, a importância que ele teve, quando é que, qual é que é a outra mudança que tu tens? É quando vais para a França? É quando eu vou para a França, em 87, setembro de 87. Eu estou ali no talho um ano e tal, mas, e continuo, era o Sr. António, era o Vasco, o irmão dele, tinha um outro talho na Maceira, como eu não sei mesmo todo, os teus pais tinham imigrado? Meus pais casaram, conheceram-se, casaram-se em França. Ok, mas eles eram de cá? O meu pai é da Albreguerra dos Doze, perto de Pombal, e a minha mãe é aqui, dos campinhos. Ok, eles estavam lá casando, vieram depois, em 78 vieram para cá, em 77, fim de 77 vieram para cá, e... Para cá trabalhavam em quê, na altura? O meu pai foi para a Lusosserão, teve carne na Lusosserão, depois, depois, pôs-se no peixe... A tua mãe ficava por casa, era isso? Não, a minha mãe trabalhava, trabalhou muito... Pergunto isto, na altura, era mais normal. Trabalhou muito para os pais, para o... Estás a ver naquilo que há casos nos meus pais, mais abaixo havia os anicetes, e eu escolhi a fruta, mais a azite, como é que elas chamam-se? Vendo fruta na praça. Azélia. Azélia. Mais a Azélia, por isso é que a Azélia, para mim, é como se fosse... Às vezes ainda estou aqui, vou ver um cafezinho à praça, vamos ver um cafezinho, porque a Azélia, conheço a Azélia desde miúdo, para a Azélia. Fomos para... Era a Azélia, havia mais duas ou três senhores, era a mãe do Vidaú também, escolheram... Andava ali na fruta, muito tempo, depois, o meu pai pôs-se no peixe, tinha um lugar na praça, minha mãe fazia a praça dos campeões, a praça velha, e o meu pai ia dar a volta. Depois dos negócios lá, eu era miúdo, não sei como é que aquilo funciona mal, e voltaram. E o meu pai vai para a França em... fim de 85... fim de 86, a minha mãe vai logo em princípio de 87, e aí é que eu digo, o Sr. António foi com o meu pai, porque meus pais foram e migraram, e eu fiquei na casa da minha avó. Ficaste que é mais um ano? Mais um ano quase, estou com 14, quase com 15 anos, um puto de 14 anos, guardado por uma avó de 60 na altura, ou de 50 e qualquer coisa. Foi uma festa, foi a melhor, a melhor parte da minha vida, foi... As festas aqui da zona, conhecia-se tudo, era... Estou-te a dizer isto, mas eu sempre andei com uma alta mais velha que eu. Em cima trabalhavas, já tinhas alguma liberdade económica para ir fazer... Pouco, 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 porque, temos a falar naquela altura, pá, salvo erro, eu era aprendiz, ganhava 5 ou 7 contos por mês. Ah, bem, mas versus outro menino da tua idade, que se calhar estava na escola, tu eras o gajo que não conseguia pagar as fotos. Não, mas eu tinha colegas meus já a ganhar com 20 ou 30 paus, não, estás a ver? Eu, por isso é que, tenho ali no meu hobby, tenho ali umas maquinetas, que era, eu via os colegas ter e, e eu não tinha, pá, mas um dia tenho de ter, está ali. E, e, depois o Sr. António, isso foi, foi, deu-me, guardou-me ali quase um ano e, e uma vez, nunca mais me esqueça, eu estou, isto é um domingo à tarde, e eu estou a despachar para limpar o talho, e diz-me, ele deixa-me limpar o talho, não sei o quê, e diz-me, digo-lhe bem. Tu apanhaste a fase do Sr. António, eu pergunto porque não faço ideia em que fase é que isso começou, eu lembro-me que foi da fase que ele vendia frangaçada, foi mais tarde. Foi mais tarde. Ok. Eu foi na parte, eu era no talho velho, conheces-te o talho velho? Ali na esquina. E eu era aí, o talho novo nunca conhecia, o talho velho. Fazíamos o choro e o sinal fundo e tudo, fazia-se tudo, era o verdadeiro talho tradicional. Continuas hoje em dia a gostar de comprar uma peça inteira para seres tu a cortar? Eu fiz, eu sou a corteira profissional francês. Ok. Ou seja, lá depois quiseste... Eu vou para a França, estou-te a dizer setembro de 87. Quando decides, só mais uma coisa, quando decides ir para a França, e esse aqui, porque já é uma fase completamente diferente, não te custa deixar cá os teus amigos? Eu não decido, eu não decido. Namoradinhas na altura? As namoradinhas na altura. Não, mas era, não foi, eu não decido, os meus pais estão lá, eu estou com 15 anos, minha família vem toda para cá, não é? Sim. E eu, 17 de setembro de 87, abalo daqui, 17 de setembro de 87, abalo daqui, como eu faleci de Titoni, não sei se ouviste falar, que tinha comprado a discoteca de Lagoa Azula, que há uns anos atrás, que há 25 anos atrás, e matou-se na véspera de abrir a discoteca que nunca ouvi-te falar. Matou-se num acidente de carro, ele e a mãe, ali na estrada de Vila Vaqueia. Mas o meu felicito e Titoni, aí vamos a gente, o Mercedes que ele tinha, o Roboca atrás, o Cão, e os dois periforos, eu ainda não tinha chegado à Vila Formosa, já dizia, está, estamos longe. Aí fomos a gente para a França, eu chego a França, lembro-me como se fosse hoje, tenho 15 anos, o puto da aldeia, andar aqui às largas, mota sem carta e tudo, íamos para festas, e para festas de mota sem carta para o Varatújo. E não era com as estradas duas. Não era com as estradas duas. Estas festas aqui todas, as datas, conhecia-se aquilo tudo, aquilo teve a vir um calendário tudo marcado. e chego a Paris, bairro semissocial, para a casa do meu tio e da minha tia Alice, e eu, quarto andar sem elevador, fechado em Cote Muros. Cheguei lá, no dia que cheguei lá, comecei a chorar, e se vocês lembram, para Portugal, que eu não quero ficar aqui. Eu faço ideia, porque eu consigo perceber um lado, que é, eu sempre vivi em, vivi sempre em Campelos, mas houve dois anos que trabalhei em Lisboa, quer dizer, eu trabalhei mais anos em Lisboa, mas houve dois anos em que trabalhei e vivi lá, em Lisboa. E eu não consigo viver, aquilo faz uma confusão não poder ir à rua, de manhã, estar ali naquelas paredes, sair só para o trabalho e voltar, portanto, eu percebo perfeitamente o sentimento. Então, eu vou dizer, chego em 87, só volto a Portugal em 90. 3 anos sem vir a Portugal. Estou em plena infância. Pá, não havia a trocação, os pais tinham, estavam lá, nem queriam ter os filhos cá, eu fui em setembro, e os meus irmãos, o meu pai veio-os pescar em dezembro, salvo ele. Eles foram passar o Natal. Quantos irmãos têm? Dois, o Ludovico, que está a morar no Casal da Mata, e o Bruno está na Inglaterra. O Ludovico, joguei a bola algumas vezes com ele, que é um zé. O meu Mimí, a gente se lava o Mimí, e o Nocas, era o Mimí e o Nocas. E então, vou em 87. Estou a falar, tinha 87, chegamos em 87 em França, era preciso cartas de residente, estrangeiro. Ainda não temos na Europa. então, era preciso tempo para fazer papeladas, não sei se aqui, eu naquela altura, chego lá, mas bem, tenho que ir trabalhar, com 15 anos, vou trabalhar para as obras. Eu sou um falso português, as obras e eu, faz dois. Porque os portugueses são bem vistos nas obras em França. São muito bem vistos, ao dia de hoje já não é tanto, ainda há muitos portugueses nas obras, mas os portugueses, ao dia de hoje, quem quer um português tem que pagar caro. Sim, ok. Senão é os países de leste, ao dia de hoje. E então, vou para as obras, vou trabalhar para ali, Malta, uns gajos tinham uma empresa de pinturas e vou fazer, só pôs-a bandas, põe um oplador e eu e a mais um rapaz, só fazerem juntas em bandas. Fazíamos uma casa por dia, primeiro, segundo andar, que ela fosse grande pequenina, começava-se de manhã, tinha que se acabar a noite, lembro-me ainda, nunca mais não esqueço, 8 de dezembro, dezembro de 87, está um frio, mas um frio, eu acho que foi os anos que tiveram mais frios, 87, 88, a gente queria água para fazer o induído, o estuque, tinhas que meter umas fogueiras de volta do bidon de 200 litros à porta da obra, porque a água estava congelada. Eu venho da aldeia, venho aqui dos campelos, é um frio, Jesus, aí vou eu fazer bandas, não sei o quê, mas eu chateava meus pais, bem, vocês despachem-se a fazer os papéis, porque isso não é para mim, não é? Meus pais fazem os papéis, fazem os papéis e eu chateava os papéis, eu quero ir trabalhar para o talho, isto, é talho e mais nada. Os meus pais moram alugar um apartamento numa rua muito comercial. E os teus pais lá trabalhavam em quê? A minha mãe nas limpezas e depois mesmo num restaurante, na minha mãe, teve sempre muito a essa área, e o meu pai nas obras, nas pinturas, isto. E então, eu... Ou seja, tu quando estavas nessa parte do trabalho era ajudar o teu pai? Não, não, não. Não, que a gente os dois a trabalhar nunca fizemos muito farinha. Ok. Pá, dois caráteres fortes. E então, eu vou... Ajudava, cheguei, cheguei nos dias de folga e ir a trabalhar a ajudar o meu pai, não sei o quê. E eu vou para... Estou-te a falar, vou para a França, não falo uma palavra de francês. E com 14 anos é bem igual? E com 15 anos, já não é igual. Eu estou lá e estou a... vou trabalhar só com portugueses, não é? Chega-se ali em 88, tenho os papéis, tenho a famosa carta de Sejú, que é a carta da residência, e vou eu para... Dizer a minha mãe, temos que ir para o Talha, e ela disse, está bem filho, mas bem, eu nunca estudei em França, não é? Vou a uma escola profissional, que era em Paris, uma escola profissional de cortadores de carne. Nessa altura, querias ir estudar? Ah, eu queria mesmo ir estudar, pô. Era o que tu querias? Era o que eu queria. E o que se quer, tem-se. Chega à escola profissional, o diretor diz, não, mas a gente não pode aceitar o seu filho, então, qual é? O que é que ele teve como escolaridade em França? Nenhum. Pois é. Digo eu assim, irmão, diz-lhe que ele dê-me o bocado de carne que ele quiser, eu desosso-lhe o que ele quer. Então, que ele venha amanhã, não sei o que. Cheguei lá, para desossar, eu... o gajo diz-me, está ali, um colete, e põe, e veste, visto-me, visto-me o quê? Eu trabalhava aqui no talho, pegava-se na faca, droga-droga, e desossar, não, ali, o gajo põe-me um colete, parecia aquele, os soldados a cabal, nos andres dos reis, estás a ver, luvas de fé, e disse, mas estes caras são malucos, mas isto é... E então, o homem, pô, dá-me um bocado de carne, começa a desossar, e eu disse ao quê? A gente pega-te, diz-me ele, não falhas-o. E eu digo-lhe, você vai ouvir falar de mim, com as minhas palavras de francês a portuguesadas. Setembro começa a escola, trabalho, estou em aprendizagem, num talho, quinze dias num talho, uma semana, na escola. O talho... Lá é bem vista essa situação, porque cá eu sinto que a escola, a escola profissional, durante muitos anos, acho que agora é um bocadinho vista como uma escola secundária. A malta diz que, eu tenho, é fácil, o meu filho, filho de peixe, sabe nadar. O meu filho nunca gostou de escola. Quantos filhos tens? Dois. Tenho o meu de Irânio com vinte e quatro, e a minha de Jennifer com dezessete. Nem um nem outro gosta de escola? Não, a Jennifer é isso, é trabalhadora, farta-se de mim. O meu de Irânio, o meu de Irânio vai estudar, o meu de Irânio estuda, o meu de Irânio estuda, aquilo era passar sempre res, ves, cam, dor, e o meu de Irânio, um ano, faço só uma parêntese, o meu de Irânio, no quinto ano escolar, fomos convocados, porque o de Irânio não tem matéria para passar, e então, diz-me, digo-lhe, a professora diz-me, a gente convocamos, porque o de Irânio não tem que, se calhar tem que chumbar, e digo-lhe, então, mas vocês é que são os professores, porque é que me convocam? Eu tenho notas, minha esposa diz-me, olha, olha, eu não sou professora, eles é que sabem, porque é que convocam? eu sou daquela mentalidade, pá, trabalhaste, passas, não trabalhaste? Certo. E ele chumbou, e ele diz-me, tu fizeste-me chumbar, e disse ao filho, pá, não trabalhaste, fizeste-me chumbar, não fizeste, ok, no outro ano a seguir, passa, com notas mais inferiores, quando chumbou, é para quem quer, e assim este gajo, seguimos ao nono ano, que é o equivalente, que é o terceiro lado, e diz-me ele assim, no nono ano, os miúdos lá têm que ir buscar um estágio de descoberta de trabalho, e eu disse ao dirão, isto é fácil, eu sempre fui, para a gente querer, tem que se ir buscar, estás a ver? E eu disse ao meu dirão, tens que, é fácil, para a empresa o pai esquece, para a outra empresa, onde o pai trabalha, também esquece, e para os meus amigos esquece, vais buscar, tens palenha-nhã-nhã, vais buscar trabalho, e vais-te se arrascar, a minha mulher, tens que ajudar o miúdo, então, tem algo, não, ele tem mania, às vezes, que é malandro, tem que se ir buscar, tem que se ir, tem que se ir, temos no restaurante, no restaurante asiático, e vejo ele a falar com o dono do restaurante, ele vem à mesa, então, mas tu, conhece o homem de algum lado, dias-me-lo, não conheço o homem, mas já tenho um estágio, parabéns, o miúdo faz aquilo, tem ali um hobby, que dispara, vai para a hotelaria, passa-me o décimo segundo, assim com os dedos, fez candidatura ao maior aprendiz de França, e com 21 anos, foi diretor de um paiote, um paiote é um restaurante em cima do mar, com 21 anos, foi diretor de um paiote, com 14 empregados, agora chegou o Covid, olha, ainda bem que o pai tem uma empresa de ambulâncias, vai ajudar o pai, mas ele continua, ele continua na áudio, quer, mas ao dia de hoje, em França, ao dia de hoje, não tens restaurantes abertos, não tens bares abertos, não tens hotéis abertos, mas isso foi, ele chega, ele tem que ir dar agora? 24, isso foi agora, o Covid fechou, mas o Covid, vem em Março, e ele diz, bem, isto não tem trabalho, e eu em Março, pá, estava ali numa fase também, e o Covid vem, não sei o que, eu estava a terminar, e disse, é pá, eu agora não posso, não há problema, fui para as obras, fui para as obras, andou seis meses nas obras, saiu das obras, e eu em Augusto, em Agosto, agora este Agosto, isso é a minha mulher bem, a gente vai puxar um miúdo, tenho ajudado tanta gente, não ajuda o meu filho, por amor de Deus, e agora, desde setembro, está connosco, anda a passar o curso do INEM, durante um ano, para ser responsável em ambulâncias, na parte das ambulâncias, mas, mas vindo à minha fase do talho, que eu adoro essa, adoro contar, porque, é dizer, as coisas não caem do céu, isto é tudo muito bonito, mas eu entro no talho, na escola do talho, sem saber nem ler, nem escrever, e apenas falar, muito pouco francês, primeiro ano, sou delegado dos alunos todos, primeiro ano, segundo ano, sou delegado dos alunos todos da escola, sou convocado ao Ministério da Agricultura, pelo Ministro da Agricultura, e saio, dois anos depois, medalha de honra, 23º, 23º, sobre 400... Sabe que eu acho que vejo aí duas coisas, uma que falava com o David no outro dia, quando fizemos a conversa, que é, quando chega alguém ao estrangeiro, é que no caso não é bem, mas tu chegas lá como estrangeiro, Eu chego lá como estrangeiro. Há sempre essa coisa, já na escola, quando chega alguém diferente, chamada a atenção, e se calhar há essa coisa... Eu chamei a atenção, mas eu já vinha, eu já vinha com uma jogada a mais, que eu sabia mais que eles todos. Pronto, é que tu juntas, é aí que eu tenho que chegar, tu juntas, duas, talvez três coisas, uma, é o ser do estrangeiro, outra, é já teres trabalhado ao contrário deles, e a outra, teres vindo do mundo do campo, e teres estado no escritismo, que já tem uma hierarquia, e não sei o que, ou seja, são várias valências, são várias valências... Eu sou posto uma vez na rua, de uma aula, porque eu disse ao professor que ele estava a errar. O professor está-me a explicar, temos em pleno curso, estou-te a falar já é adolescente, já é 17, 17 anos, e o professor está-te a explicar como é que se mata um vitel, não sei o que, e ele está a desmontar a pistola, e digo-lhe assim, assim não, assim você não vai lá, e ele, quem és tu para me explicares? Eu, eu se calhar matei mais borregos, ou vi matar mais vitelas que você nunca viu. Rua. E disse, não, só estou a dizer a verdade. O diretor vem e disse, ó Jorge, porque lá chama-se por família, ó Jorge, eu a gente sabe, tu sabes, mas cala-te. Disse, não, mas eu não posso dizer, estou numa aula, não posso estar a ouvir dizer as neiras, não é assim. Está bem, a gente sabe, tu sabes, mas cala-te. Pronto, está bem, então pronto, para a próxima vez, calma. eu tenho um dia, estou numa, eu tenho um amigo, que é, como da minha família, que é o António Meravela, que é um rapaz que é siciliano, estou na minha aprendizagem no Taino. A gente tem o mesmo trajeto, mas impressionante. Esse rapaz vem da Sicília, o pai foge da Sicília, por causa da máfia. Tinha um negócio e a máfia, e ele foge para a França. E esse rapaz está num ano a menos que eu na escola. Era raro a gente se encontrar na escola, mas houve uma semana, temos os dois na mesma semana na escola. Eu ia para a escola, vê lá, eu com o último ano de escola, estou com 18 anos, já vou de carro para a escola. E negocia logo o meu lugar, parque ao pé das professoras, não é não, ao pé dos professores. Não, eu vejo que agora sou delegado dos alunos, mas eu quero o meu lugar no subterrâneo. E eu tinha o meu passo, ia com o meu carrinho, o Renault 18, chegava lá, tinha o meu passo, os gajos ficavam todos... Mas quem é este gajo? Estacionavam-me cá em baixo, no subterrâneo. E isso, os teus colegas não ficavam... Não, porque eu comecei, eu já tinha 18 anos, mas eu já tinha um caparro, estás a ver, eu vou trabalhar desde a Itá, dos 14 anos, o corpo... Às vezes os colegas, dizem, este é a mania que és esperto. Ah, não, mas sempre... Tinha o meu lugar, mas sempre fui discreto. Nunca gostei de me gavar, não, pedia, é pá, não, então eu, às vezes tinha reuniões até às 7 ou 8 horas, com os professores, como eras o delegado dos alunos todos, e eu queria só avançar. E eu, a ser delegado, não, tenho que ter algumas satisfações, então, ao menos um parque, o parqueamento na rua custa muito caro, não, não, quero o meu parque de graça lá em baixo, e até o estacional lá em baixo. E esse António, o António Mirambello, um dia, a gente já trabalhava, já tínhamos o nosso jornal, e às vezes íamos almoçar dois ou três a Marmelos, ao restaurante, e eu venho do almoço, para não comer na cantina, com os outros. Isso é em que zona de... Centro, Paris, Paris 12, nas portas do Rio. Paris, que já na altura era carinho? Já era carinho, já era carinho. E eu estou, estou, venho a chegar e vejo-me o António a chorar. António, o que é que se passa? Diz ele, estava ali, jogava a bifute, chamavam, disseram-me, tu o estrangeiro que nem sabe se for lá, vai para a rua, desaparece. Nunca fui de violência, isso é um antiviolência. Gosto de dizer a verdade, mas ali eu passei-me, os putos estão a jogar, matreques, eu virei aquela... dizes que se chama matreques lá... Babifute. Babifute. Estão a jogar o Babifute, eu chego lá a ver o Babifute, ao contrário, eu virei aquela peça toda, desapareceu da tudo, aquela sabedoria. Há mais um. Eu passei-me naquele dia, estava a ver que não acabava o curso. Eu disse, mais um, chateia, o António, o meu nobelo, é comigo que tenho que falar. Passei-me. Nunca, ele, ainda falámos disso aqui há dias, o António continua no talho, tem um talho, espetáculo, a gente cada vez, em França tens muita amizade, cada vez que és bem amigo, demos-te dois beijos, e ele é como se fosse a minha filha, cada vez que a gente vê, a gente dá-se dois beijos. O António, ainda que há dias falámos disso, e disse, epá, e da outra vez, lembras-me, quando viraste aquela bodega toda, ao contrário, os gajos passaram, disse, o Stéfano passou-se, aquela merda. E a injustiça, eu detesto a injustiça. E então, foi uma, esse dia marcou-me, porque, depois de ter feito aquilo, depois, acalmas, disse, epá, o que é que eu estive a fazer, mas bem, está feito, está feito, assim sabem, sabem com quem tem, e não, e depois passei, passo o talho, acaba o curso todo, a gente pensa que um dia vou ter o meu negócio. 91, chega a crise da vaca louca, eram os quatro a trabalhar no talho, tudo parruco, deixou de haver trabalho, isso, isso, Jesus, ainda experimentei três meses num centro comercial, mas não tinha nada a ver, eu gostava, era o contrário, que a senhora, que a velhota que eu vinha a servir, dava sempre aquela piada para a gorjeta e tal, não sei o quê, e vou trabalhar para um supermercado, fecho-me em quatro muros, estás ali a meter, nunca me esqueço, chegavam de cinco borregos, diziam, cortado, metido nas barquetes é três quartos de hora, disse, então, três quartos de hora, mas isto é trabalhar, ah, não, isto é o contrário, já conta, três meses, se bem, não é para mim, saí de lá, já namorávamos, eu tinha, a Sónia que tínhamos 18 anos, mas conheceste ela onde foi na escola? A gente, isso é uma história, não, a Sónia, temos o mesmo, somos do mesmo ano, é da portuguesa? É daqui, daqui a segunda. Ok. A Sónia, temos o mesmo ano, andamos a estudar na Ordinã, na mesma altura, fomos para a França, no mesmo ano, morávamos na mesma cidade, e conhecemos-se aqui de férias. É impressionante, não é? Eu, quando, quando a gente começa, e a Sónia, tudo começa, a Sónia foi uma história, eu estou cá de férias, nesse ano, três anos depois de eu ter vindo, e ir para Portugal, tínhamos a falar em 1990, venho de férias, venho de férias para o casamento do meu tigo, do Jorge, só nos campeões é que sabem que é o meu tigo, de todo o lado pensam que é o meu irmão. E eu e o Jorge, somos como os irmãos, pá, e diz-me, há uma miúda daquilo, se agora está cá de férias, tu tens a mania que és malandro, mas tu ali não vais? E digo-lhe eu assim, vá lá aposta, agora estás tu, tuas manias, vá lá aposta, a gente aposta. Parece que foi amor à primeira vez, a gente vê-se na festa dos casais, e eu quando a vejo, ao longe digo-lhe eu, não é ela, é, então assim vale a pena, vá. Já não é só pela aposta? Não, já não é só para aposta. E foi, foi aí que a gente se conheceu em 90, e desde aí há, temos em 2000, há 30 anos. E ela trabalha em quê? A senhora trabalha comigo. Ah, trabalha contigo agora? Ela trabalha comigo, ela agora é que é patroa mais dos transportes, eu deixei mais essa parte, que eu estou mais nas vendas. Sim, mas ela na altura trabalhava em... Nas flores, era florista, trabalhava a Sónia, foi para a França, a Sónia também tem uma linda história, foi para a França para guardar uma... Vai para a França sozinha com 15 anos, eu admiro os meus sogros deixarem a filha. Na altura, tínhamos muita gente que iam trabalhar para guardar os miúdos, em casa, os patrões iam trabalhar e ela guardava os miúdos, ocupava-se. A Sónia foi para a França, em 1817, fazer isso. Os teus sogros ficaram cá? Ficaram cá, e ela foi com 15 anos sozinha. Mas para a casa de uma prima, era uma prima na altura. Mas foi ela que quis ir trabalhar? E eles pediam, não sei o quê, e ela disse, pô mãe, deixa-me experimentar, não sei o quê, ela já não queria estudar, e foi para a França, com 15 anos sozinha. Eu estava indo, ela foi, atenção, ela foi para uma família que a estimou como filha. Coitado, o primo que, por aliança, faleceu agora há dois meses, a gente veio cá para o funeral, e foi para a casa dos primos que tinham lojas de flores. E ela, seis meses depois, já estava a trabalhar nas flores, já deixava, já estava alguém de outro, a ocupar-se do bebê que ela foi para guardar, e a Sónia, com 18 anos, ocupava-se de uma loja sozinha, compra, venda, de A a Z, ocupar-se da, encomendava, preparava, fazia a loja sozinha, com 18 anos. A gente conhecemos, com 18, depois, ela veio, sempre nas flores, depois, depois houve lá uma chatice, como há sempre nas famílias, não sei o quê, foi trabalhar para outra florista, e foi aí que teve grávida do nosso Dilana, e grávida em outubro, nos Santos. Eles têm, há muitos floristas lá, têm uns contratos com as famílias para limparem os cemitérios, não sei o quê, e ela grávida, com o carrinho no inverno, a preparar os cemitérios, não sei o quê, e a gente não sabe se ela, se não foi aí, teve o bebê com sete meses. E a gente ali dormeu um bocadinho, que era, e eles iam, iam passando os dois naquela altura. Sim. Só um ano depois veio trabalhar comigo. A gente, eu ia... Mas quando um ano depois vai trabalhar contigo, já tinhas as ambulâncias? Não. Ué, um, eu abri... Só para perceber, porque temos, tenho de perceber quando é que é essa transição. Ah, transição, então, vou só te explicar, eu estou nesse talho, nesse centro comercial, e não... Vêm as vacas loucas? Vêm as vacas loucas, vou para o centro comercial, negócio daquilo, não sei o quê, e um dia, mando-os todos para a Fava e saio de lá. Saio de lá, estou no parque, no parque de estacionamento, e assim, e agora, como é que é? Tem que ser, eu amanhã preciso de comer. Vou ter com o meu primo, porque o meu primo tinha empresas de ambulâncias. E digo, vou lá ter com ele, então, está tudo bem? Ah, então, sei o quê. Digo-lhe eu assim, fala para ele, é pá, eu, isto está mal no talho e eu preciso de trabalho. E ele ralha comigo, tens um ofício, pá, isso é um super bom, o que é que tu vens fazer para as ambulâncias? Eu disse, é pá, se não for para ti, ou é para as obras, isto no talho está complicado. Diz-me, até amanhã às oito. Ralhou, mas logo a seguir mudou. E amanhã às oito, e desde aí, estou com ele lá, desde 91. São sócios? Como se somos sócios numa das empresas de transportes, eu, se queres, eu posso dizer que sou um dos colaboradores mais perto dele, Sérgio. Eu ponho, eu começo, patamar embaixo, não conhecia nada, não sabia onde é que era uma clínica, onde é que era um hospital, não tinha cursos nenhuns, não sei o quê, passo o meu, comecei, passo a visita medical da carta de condução, depois passo o meu primeiro curso de socorrismo. Tu aqui nunca tiveste ligado a... Aqui tive, aqui tive, ainda fiz uns serviçinhos, passei o meu primeiro curso, que aqui já não sei como é que se chamava-se na altura, primeiro curso, dos primeiros corres, da Cruz Vermelha, não sei como é que era. Eu passo, ainda fiz uns serviços, fiz uma vez um serviço de noite, mais o Zé da Caixa Agrícola, o Zé... O Sebastião. O Zé Sebastião. Que é pai da Joana. O pai da Joana, o Zé Sebastião, um aluno do Carasmal, e o gajo queria que eu chegasse, vamos buscar uma senhora a um hospital, não sei onde, e ele disse, oh Stefano, tu quando chegares ao hospital tens de pôr o bonézinho, este gajo está a usar comigo, então põe-lhe um boné, mas tens de... Não, não, tu és o mais novo, tens de ter o boné, e disse, oh Zé, estás a usar comigo, ok? E fiz um serviço, uma vez, temos todos, não sei, um domingo à tarde, uma coisa assim, já não me lembro, há um acidente grave ao pé da Lusóssia, vários carros, espetam-se ali, não sei o quê, um casal com filhos, e vou eu, eu já não sei quem era o motorista, ele chamou, acho que tem fato eu escolhi, mas eu ia arrancar fazer o acidente, chegar lá e disse, oh Jesus, tanta gente, que ele havia ali vários feridos, e marcou-me, vámos três na mesma ambulância, aquilo era, vi uma Mercedes, que era uma MB na altura, uma coisa assim, e ponho, uma maca por baixo, uma por cima, e puxa-se uma de lado, e pronto, vai tudo, que é pena, e foi um dos serviços assim mais que eu fiz, mas isso foi o quê, foi em algumas férias que vieste do lado? Não, estava cá ainda, tinha 14, 15 anos, antes de ir, antes de ir, ainda passei um curso, por isso é que eu disse, que eu ia a todos, até as ambulâncias fiz, eu depois vou para as ambulâncias, então quando estou nas ambulâncias, passo os cursos, não sei o quê, e estou como empregado, em 95, dezembro de 95, tenho o meu titónico, que vem a falecer, acidente aqui, que abre a discoteca, e essa, nessa, essa parte aí, estabilizou-me totalmente na minha vida, a minha tia, estava em França, tinha uma discoteca aqui, o meu primo, o Ian, só tinha 18 anos, e como foram pessoas que tinham me ajudado muito, eu sempre, nunca me esqueço, estás a ver, e eu digo à Sónia, a gente já estávamos casados, a gente casamos com 21 anos, e eu digo à Sónia, eu vou deixar isto tudo, vou para Portugal ajudar-me a minha tia, e aquilo ali, o nosso casamento até é bom, numa altura, e eu, e o meu primo, uma vez, disse-me assim, o que é que tu percebes na vida da noite? e disse-me, completamente nada, onde é que tu andaste para conhecer a vida da noite? Não tenho nada, vida de dia, vida de noite, são duas coisas diferentes, o que é que tu percebes? Nada, forres ou não forres, não sei para onde é que aquilo vai, mas tu, tu não percebes nada daquilo, e ele ali tentou-me salvaguardar um bocado, e chega-se ao pé de mim e diz-me assim, bem, isto dezembro, janeiro, fevereiro, diz-me ele, bem, vou-te comprar uma empresa, tenho eu 24 anos, e eu disse, vais o quê? Tu tens aí, malta mais velha que eu, a trabalhar para ti, e vamos comprar, então não, vou-te comprar uma empresa. Comprou uma empresa, e a gente tem, 12 de junho de 96, comprou aí Dial Ambulócios, que é a empresa que temos ainda no dia 2, e comecei, começamos com essa empresa, custou um bocadinho, os primeiros, primeiro ano, a Sónia estava grávida, foi no mesmo ano que o meu filho nasceu, aquilo era de noite, por isso é que ele, as ambulâncias só veio com 24 anos, porque ele comeu ambulâncias desde a adolescência, chegava a casa, só só ouvia falar de ambulâncias, do trabalho de ambulâncias, e eu aí, comecei as ambulâncias, em 96, comecei as ambulâncias, não, comecei como empresário, 96, 97, 98, criámos, ele criou outra empresa, que era, os transportes cangurú, que era transportes deficientes, escolares deficientes, e eu sou diretor de exportação, aí temos, chegámos a ter 90 empregados, e eu era o mais novo deles todos, e eu era diretor, e depois, bem, aí depois começou-se os Dauphans, que é a venda de ambulâncias, que a gente faz hoje, onde eu sou vendedor, e vendeu-se as ambulâncias, eu como desconheço totalmente vocês, quando compras uma ambulância, compras um carro normal, e depois é transformado em ambulância, ou compras? Em França compras uma ambulância. Ok. A empresa de carroçagem vende tudo, vende o carro completo, e eu desde aí, depois em 2000, 2002, 2003, aquilo começou a evoluir, agora a Sónia, que é a diretora da Ideal, temos desde 96, e eu estou mais na parte das vendas. Bem, que era que, agora que o confinamento fechou-se, houve um mês, fechámos as vendas de ambulâncias, e eu saltei para o outro lado, os primeiros... qual é, que eu não faço ideia, qual é que é a dimensão do... Porque, no fundo, estás ligado a três empresas, é isso? A duas, agora. A duas. Vendeu-se o resto de tudo. Chegámos, o meu primo em 98, que ele é o que a gente chama o PDG, o diretor do grupo, chegávamos a ter 18 empresas de ambulâncias, 300 embregados. 18 empresas? Empresas de ambulâncias, em 98 tinham umas 18 empresas de ambulâncias e transportes, perto de 250. E depois foram concentrando ou o quê? Depois foi... Quando começou-se a evoluir a venda das ambulâncias, vendeu-se as outras. Venderam-se todas, choque. Eu disse, não, a nossa agenda não vende. Ainda o dia 2 temos aí... Pai, vai... Isso diminuiu, para a história poder... Chegámos a ter 18 empregados, e o dia 2 são 7 ou 8. Sou muito mais pequenino e tal. Não se trabalha aos sábados, não se trabalha aos domingos. É pá... Uma venda mais estável. Mais estável. Bem, com quase 25 anos de empresa, ao menos conseguimos estabilizar aquilo. E ela, o dia 2, é que é responsável daquilo. Mas, bem, quando é preciso de alguma coisa, salta-se para o barco. Diz-me lá, tu montaste aqui umas coisinhas, uns copos, está ali uma bebida, está aqui umas coisas. Normalmente, até inicio sempre por aí, desta vez... Então, vou-te explicar. Eu sou muito campelense. Ok. Está bem? Os pastelinhos aqui do nosso amigo Mário Carlos. Ok. Como um amigo. É... Como da família do Mário Carlos. É uma família que eu estimo muito. Sabes que eu ainda não tinha visto esta embalagem. Ah, estás a ver. Essa diz mesmo Campelos. Estás a ver. Sim, conhecia uma, mas era em amarelo. É amarelo. Estes bolinhos aqui da ação do café. Ok. Só podia ser da minha açãozinha. Que é o bolozinho de amêndo e o flan, le flan chocolat, que isto é um campelense afrancesado. Estás a ver. E temos aqui o... O que é que quer? Um rapaz vindo de França, só pode trazer champanhe. Cuidado que faz mandar os óculos ao chão. Cuidado que faz. Vamos só... Um champanhe. Agora, este champanhe é um drappier. Este champanhe drappier era o champanhe. Conhece um bocadinho a história francesa, não é? O general de golo... Pô, porque eu sou... Eu já estava a dizer há pequenininho. O meu pai é todo da história. Eu sou a péssima em história. Este champanhe drappier, quem bebia muito este champanhe, o general de golo. O general de golo, que foi... Enquanto estamos, vou só lhe explicar a cabeça. Vai, vai, vai. O general de golo, que era o general da Segunda Guerra Mundial, estás a ver? Que era presidente, na altura, de França. E era o champanhe que ele bebia. E este champanhe, quem o vendia, que era o tal primo da Sânia, que os levou a Sânia para a França, era o distribuidor deste champanhe. Este senhor faleceu agora há três meses, ali na praia da Areia Branca. Ele não era daqui, mas está ali enterrado na... Portanto, é um português que é o distribuidor desse... Era, pois, um pouco. E era o distribuidor, normalmente tem que estalar, pois. Hop, aqui está. Então, eu vou brindar ação contigo, porque eu tenho um defeito. Não bebo bebidas alcoólicas. Isso é um defeito? É, para um português é... Não sei se é. Eu também não... Sabes que eu também não sou muito bebeiro. O pessoal é que pensa... Pois. Agora, por acaso... O Marinho é que fez beber mais. Queres ver? O Marinho é assim. O Marinho entrou naquele campeonato de que é as bebidas que eu gosto de beber. Mas ele teve uma coisa muito boa para mim, porque senão poderia se tornar um bocadinho complicado. É que ele tinha copos pequeninos. O Marinho, eu odeio a tua entrevista com ele. O odeio. É rico. É o Marinho. O Marinho é um espetáculo. A nossa. É que eu não ia falar muito mais. A nossa. A nossa. E o Marinho foi um espetáculo. Gostas? Sim, senhor. É suavezinho. Lá está. É um rosé. Eu gosto de... É um champanhe rosé. Não se vê muita vez. Champanhe rosé, mas é um champanhe... E então, é o que eu estou a dizer, é o local, que é a tradição, a minha tradição. Levo muitas vezes pasteizinhos dos campanheiros dos campanheiros para a França para os meus colegas e mesmo para amigos e digo, isto é a minha terra. E sou um grande vendedor da zona oeste. Adoro vender a nossa zona oeste. Ainda tive agora aqui, este verão, uns amigos... Vai, 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 vai. Disseste que era o que é isto. Era da dona... Então, isto é a donação. Sabe quem é a donação? Do café, não sei lá. Sei. Pronto. Oi. Isto é a donação do café. E a... Como é que eu vou fazer isto? Rapaz, faz à mão, já. Não, não. Como em casa. Não, não, não. Faça-se lá. Olha. Vou fazer assim, passar assim para um pouquinho neste. Não, não. Tu fazes... O Samuel, por amor de Deus. Já estou desenrascado daqui. E é assim, olha, e a vida tem sido assim e tem-se... Mas tenho o que eu às vezes posso, é ajudo, às vezes até longe, mas tento ajudar um bocadinho os campeões. Isso era onde eu iria acabar por chegar de um ponto de vista, que era, quando eu disse que não te conheço, que é verdade, a primeira memória que eu tenho tua de ouvir falar em ti, não tem assim muitos anos, mas tem a ver quando estava ligado às festas dos campeões e já estive ligado com várias funções, digamos assim, e depois aquilo acaba sempre por chegar àquele momento que se meça a descrever os patrocínios e não é que sai e depois de repente alguém, já não me lembro quem, falou o teu nome, não sei se foi o meu pai que falou-se, o que é que foi, e eu disse, mas eu não sei o que é. Não, uma pessoa que já tem ajudado e já ajudou à associação de socorros, com ambulância e não... Portanto, o que eu, a primeira memória que eu tenho de ouvir falar de ti foi de alguém que estava em França e que tinha sucesso em França e que... Pois, sucesso. É o que eu digo muita vez. O sucesso é trabalho. É trabalho. Mas, é pá, não, mas nem... Antes de mim, antes, milhares de portugueses que tiveram muito sucesso. Pá, graças a Deus trabalhei muito, ajudaram, porque eu nunca me esqueço quem me ajuda a trazer. E por isso venho à história da ambulância. A história da ambulância é assim, eu estou... Eu já queria ajudar, pá... Houve muita gente, os meus pais quando estiveram aqui, às vezes houve um bocado de dificuldades, não sei o quê, e muitas pessoas ajudaram. E eu não posso... E eu sou o filho mais velho, não é? E eu não me esqueço. Diz-me só uma coisa antes de irmos aí. Os teus pais, quando é que... Meus pais vêm em 94 para França. Eu casei-me em 93, eles em 94 voltam para França. Por isso é que eu... Voltam para França ou voltam? Voltam para Portugal, desculpa. Voltam para Portugal e aí vão para o café? Compram o café que era do meu tio, do Jorge. O Jorge tinha, ficou aquilo, só aquilo... Comprou aquilo ali, que salvou ele. O Jorge teve aquilo um ano, mas ele preso em quatro muros não era para ele. Ele tinha a praça de táxi também, não sei o quê, na altura. E os meus pais vêm e ficam com aquilo. Ficam com aquilo, mas eu... E aí é que... Por isso é que eu disse, quando o meu tio vem a falecer em 95, estabilizou-me. Porque eu fiz... Na altura tinha os meus pais lá, tinha os meus tios, o meu titanino... Sem as bases. Sem as bases. Fiquei sem homem, mais velho que eu, da minha família, próxima, para as vezes. E eu fiquei ali, epá... Fiquei um bocado estabilizado. E por isso, aí é que foi mais uma... Uma empurradela que eu disse, não, isto tens que... Tens de assentar os dois pés no chão e saber onde é que tu vais e... E lutares. E foi... Tinha... O meu tio vem a falecer, eu tenho 23 anos, não é? É, epá, tu... Fiquei ali, sinceramente, foi uma... Destabilizou-me muito. Tinha 39 anos quando ele morreu, não é? Um gajo novo. E então... E eu digo assim, bem... Olha, e... E essa ideia da ambulância vem que... Epá, eu queria ajudar... Queria ajudar algumas pessoas, queriam ajudar... Para que eu possa ajudar individualmente, não sei o quê. E um dia, digamos... Epá, temos aqui um carro, está quase novo. E é um... E a gente podia oferecer isto. Falo com o meu primo. Epá, ele já tinha oferecido vários casos. Ele tem sido um deus aqui, aqui na nossa zona. E eu disse, ó... O meu brilho, se a gente... Este carro pertence à firma... Se a gente oferecesse aos campelos... Eu disse, epá, tu é que sabes? Ok. E ele, graças a Deus, isso foi sempre... Uma confiança total. Quem que estava na... Quem que era presidente, na altura? Então a história é assim. O teu pai é presidente. O meu pai não era... Desculpa, nem... Não, o teu pai é presidente, o teu pai sai. Fica ao 15é. Ok. E o 15é... Vira um... Tu cá de férias, diga ao 15é. Então, como é que é? Pá, vai haver eleições, não sei o quê. Pá, mas eu já não estou com vontade. Digo assim, 15é. Isto é fácil. Apresentas, tens uma prenda. Não apresentas, não aprenda. E ele fica a olhar para mim. Mas que prenda... Não. O 15é. Apresentas-te, tens uma prenda. Não te apresentas, não aprendas. E ele diz, epá, estás município? Não, tu é que sabes. Ele apresenta-se. Apresenta-se e diz, bem, eu ofereço uma ambulância para cá que tem 100 mil quilômetros. E ele diz, não, ofereço-te uma ambulância para cá, tem 100 mil. E aí tenho, ofereço-te a essa ambulância, um bocado para agradecer campeões, estás a ver? A minha infância, o que me ajudaram, e a gente não pode esquecer de onde vem. Não é para dar-me importância, não. Que é o... Nem gosto, estás a ver? Sim. Mas, pá, a gente, neste mundo só temos de passagem. E eu tenho muito hábito de dizer que temos que ajudar-se uns aos outros, que sozinho não vale a pena. Eu faço parte de uma associação em França, que é conhecida mundialmente, o Lions Club, já ouvi-te falar. Então, o Lions Club era muito mal visto, que eram só pessoas ricas, não sei o quê, que pagavam-se, não sei o quê. Não, o Lions Club não... As pessoas não sabem o Lions Club. Só faço um parênteses. O Lions Club foi eles que inventaram a cana branca para os cegos. É que inventaram a educar os cães para os cegos. O banco alimentário foi o Lions Club. E eu ainda neste... faço isso há 10 anos. Tive agora um fim de semana inteira à porta de um supermercado, a dar o saquinho para as pessoas darem alimentos. Faço... A gente juntámos-se, primeira vez no mundo, penso eu, com um clube Lions e um clube Rotary. Muitas vezes eram concorrentes, estupidamente. E a gente juntámos esses dois clubes perto ali das cidades onde eu moro. Um ao outro. E fazemos batismos de voos. Já temos feito isso cá em Portugal várias vezes. Eu vim em Santa Cruz. E em várias cidades do Portugal. E em França. Todos os anos é... Em França é sempre no mesmo sítio, que é em Lónia. Um aeroporto ali perto de Paris. E aqui já se fez Santa Cruz, já se fez Braga, Bragança, Braga, Bragança, lá em cima Chaves. Fátima várias vezes. E temos dois padrinhos que vêm muitas vezes, que é o Fernando Mendes. E o nosso amigo pobre, que está a passar um mau bocado, que é o Tony Carreira. Tem vindo também muitas vezes nos padrinhos de associação de São Carlos. E é o que eu digo. Eu tenho vivido coisas com os batismos de voos que ninguém imagina. O sorriso de uma criança deficiente a sair de um avião. Na zona ali interior nunca tinham andado de avião. Impressionante. Tenho uma cena ali, em Santa Cruz, com o João, o diretor do Aerone de Santa Cruz. Há um miúdo, ele chama... Tudo o que é deficiente, os mais pesados, chamam-me a mim. Dizem-me, Stefano, tu estás na área, a gente tem medo de aleijar, não sei o quê. E temos ali... Eu tenho ali uma cena que o João chama-me para eu ir buscar os miúdos. Há uma cadeira de rodas e há outro miúdo. E ele disse, oh, Stefano, leva-me só este miúdo, o outro miúdo fica aqui ao pé de mim. E se vai dar mais uma volta contigo? Não, não. Era um miúdo cego. Ele pegou na mão do miúdo, deu a volta ao avião, a mostrar as asas. Estás a ver? Isto é que faz levantar. A hélice, a aspiração do ar. E ele explicou e diz o miúdo ao fim. Ah, agora já sei o que é um avião. Sabes que essa conversa está-me a remeter para aquilo que as pessoas não... A malta não compreende muito. A malta que não vive e não fez voluntariado, não compreende muito porque é que se faz voluntariado. E eu tenho essa dificuldade, às vezes, quando estou a trabalhar em Lisboa e até quando estou lá a fazer o festival e que inicialmente comecei a levar para lá voluntários e perguntavam-me, então, mas tu vais pôr um voluntário com essa responsabilidade assim? Claro que vou. E se ele errar alguma coisa, a culpa é minha, não é dele. E, no fundo, o que eu proporcionava ao voluntário era o que eu gostava que me tivessem proporcionado a mim. O reconforto que dá a um voluntário é sentir-se útil a fazer qualquer coisa. O reconforto que dá a quem está... Ou seja, uma coisa é o miúdo, naquele caso, que está a fazer. Esse é o conforto que temos dele. A quem está a fazer e que não recebe a ordenada é exatamente aquilo que estás a falar. É o sorriso. É o sorriso. Ou seja, nós proporcionamos uma experiência, seja ela qual for, e aquele sorriso vale mais que um ordenado. Valor. Valor. E eu tive, na minha passagem executista, há dois momentos que eu recordo e que são marcantes e que me fez depois seguir a caminhada na parte mais da chefia. Um deles foi que nós fomos organizar um acampamento, um acaçalou, eu, o Pedro, a Carmen. Pedro, que esteve contigo. Eu, o Pedro e a Carmen fizemos equipa durante seis anos a organizar para o Núcleo do Oeste. Com o chefe, que é o Paulo Marneca, que nos foi proposto a estar a fazer aquilo naquele dia. Ou seja, nós conhecemos-nos para ir fazer aquela atividade porque quem era suposto ir organizar aquela atividade não podia. Epá, e nós tivemos ali uma empatia brutal do nada. E o Paulo era um ser com carisma especial. Era, e é, o Paulo Marneca era alguém que tinha entrado no escutismo, tipo, há cinco anos e, de repente, já tinha ali logo um papel de destaque, nunca tinha sido escuteio o resto da vida. Epá, e lembro-me de, primeiro, aquilo nós recebemos para ir 200 ou 300 minutos, nós éramos do lado prático, eu, a Carmen e o Pedro, era montar coisas e o Paulo tinha ali o dom da comunicação também. E, então, o Paulo, que quando queria falar para os miúdos, punha-se a fazer assim a salvação, fazia-nos roda, e eles podiam estar a fazer um barulho e ele se tivesse que estar a dez minutos assim, estava a dez minutos assim. E, de repente, os miúdos calavam-se todos e ele começava a falar. Quei cu. O Paulo Marneca, que também conhece, é da freiria. E os próprios miúdos começavam-se a cotovelar e tu começas a pensar. E isto foi a primeira vez que o Paulo tinha uma presença perante aqueles grupos de anagrupamentos. E, então, quando nós fomos a palco, não gosto de lhe chamar palco, mas naquele caso era mesmo um palco porque veio uma chovada, nós estávamos a fazer acampamento, a chovada era grande e tivemos de fazer o encerramento da atividade para um palco. E, então, lá se vem aquela parte que normalmente é chata nas atividades, que é os discursos e depois vem a pessoa, o presidente junta da terra, falar, etc, etc. Normalmente os miúdos acham aquilo uma sega. Uma sega. E, então, eu lembro, há a primeira secção, lá eles batem umas palminhas, os miúdos todos sentados, depois sobe a segunda, sobe a terceira, que era a equipa onde eu estava, portanto, os pioneiros, que era a equipa onde eu estava com o Pedro, com a Carmen e com o Paulo. E, quando o Paulo sobe, sobe ele primeiro sozinho e depois disse, não, mas eu antes quero chamar a minha equipa. Chama a minha, a Carmen, o Pedro e havia mais dois chefes e chamamos a Paulo e o Paulo começa a falar e os miúdos, que são da faixa etária 14-18, que normalmente estão-se a burrifar para aquilo, levantam-se e começam todos a bater palmas para o Paulo. E tu percebes que há ali uma aura diferente. E o Paulo, quando nos chama a palco, dá-me um abraço que eu até hoje recordo. E é um misto entre o sorriso dos miúdos e aquele abraço que tu sentes. Isto custou muito. Custou. Mas o pagamento está todo aqui. Portanto, há uma coisa que eu às vezes discuto com o escutismo, porque não concordo muito, que está na oração, que diz assim, trabalhar sem procurar descanso, a gastar-me sem esperar outra recompensa. É tudo muito verdade, mas na verdade a recompensa é aquela. É. A recompensa não é... A gente nem procura um obrigado, é um sorriso. E eu, é o que eu digo muita vez, temos feito muitas ações e há uma ação agora, aqui há tempo, que quem me pediu, não, quem me iniciou a vê-la, a Verónica Ramos. E essa Verónica que está em França. A Verónica sabe que eu estou na... e digo-lhe eu assim, e ela diz-me, Stefano, ela guarda... A Verónica que eu também vou querer chamar uma vez. A Verónica diz-me assim, ó Stefano, eu guardo-me muito decente e eles estão com um bocado. Aqui e lá há uma... ela não é uma fisioterapeuta, mas é nessa área que vem da República, não, România, a Paris, custa tanto, cada vez que ela cá vem, é o custo da estadia, é o custo de alugar uma sala e vem ali fazer uns movimentos. E ela diz, é verdade que um miúdo deficiente vai ao fisioterapeuta, faz uma sessão de uma hora por dia, mas o que é uma hora, gente, nós sem deficiência trabalhamos de manhã à noite, um miúdo deficiente tem que trabalhar também, se não os músculos, e eu gostei daquela ação, e eu apresento-a em reunião, cada membro pode apresentar uma ação, e a minha ação é válida. E a gente ofereceu um X de valores à ação, e o agradecimento do pai dessa criança, que é o presidente da... de um dos pais, que é o presidente da associação, ele diz, a gente não conhece vocês de lado nenhum, e vocês vieram e ofereceram. E há um dos membros que diz, pois, porque se nos pedem muito, a gente também nadar. Estás a perceber. E a Verónica volta, não voltamos, só o telefone, e ele, ainda ao dia de hoje, em vez de pagar uma sessão, pagamos duas sessões. A estadia total, alugar da sala, de uma semana, pagamos isso duas vezes. Um custo, bem, pouco importa o valor. Mas, igual, não se fala de valores, não. Mas o sorriso é o valor. O dia de hoje é isso. E sabes que a outra... Disse que está pequeno foi dois momentos, e falei-te um. O segundo momento foi... Nós estivemos a construir um projeto com o Paulo, também com o Pedro, a mesma equipa. Estivemos a construir um projeto que foi tipo um grande projeto. E nós, antes do Núcleo, nós éramos só uma secção, mas antes do Núcleo ter o projeto do AK Núcleo feito, nós fomos a primeira secção. Em dezembro do ano anterior, aquilo era para agosto, tínhamos o projeto feito. E nós dissemos, este é o nosso projeto. E os outros a seguir tiveram que construir o projeto maior olhando para o nosso. E nós planeámos aquilo tudo com muitos promenores e não sei o quê. E depois chegou a data, que foi uma semana na Ericeira, e houve uma data de coisas que falharam, que não correram como planeado e foi essencialmente coisas que nós estávamos dependentes de outras... De outras. De outras pessoas. E... Desculpa. Sabes que eu tenho a empresa em Paris, mas se há uma chamada de urgência é para aqui. E então, no fim dessa atividade, aquilo foram seis... Nós estivemos estes meses a preparar, depois durante aqueles seis, sete dias... Portanto, os miúdos que estavam connosco aqui nos campeões acabavam por sofrer, como nós integrávamos a equipa que era... Iam um dia antes e depois levavam com o tempo todo daquilo que é a atividade para eles, e depois ainda tínhamos de esperar com os chefes para desmontar as coisas antes de irem embora. E nós... Eu estava super desiludido no final daquilo, porque achava que tanto esforço e tínhamos falhado em muita coisa, e nós andámos a dormir duas horas por noite durante seis dias, e lembro-me de sentar-nos assim numa roda, e estava eu, estava o Pedro, estava o meu irmão, estava a Joana Salvoer, que eu entrevistei, estava o Telso, estava o Rodolfo, que tinha sido o grupo que tinha ido, e nós começámos a dizer... Eu comecei a dizer, epá, isto correu mal porque não fizemos isto, isto correu mal porque não fizemos aquilo... Arranjar a... Coisas, que eu estava incomodado com aquilo, e os miúdos voltaram-se para mim e disseram... Ah, foi, eu não muntei nada. Uma. E aquilo... Eu estava pronto para sair do esquismo a seguir, porque achei que aquilo foi uma falha... Enorme. Enorme. Mas a verdade é que quando os miúdos dizem, eu não muntei nada, aquilo parece que foi um segundo caminhão que passou por cima do primeiro. Eu disse, peraí, afinal, o esforço, nós sofremos, não foi o que nós idealizámos para os miúdos, mas os miúdos divertiram-se... Mas eles receberam. Divertiram-se na mesma. E é engraçado que este ter ido abaixo deu-me uma força gigante. Que foi... Vais abaixo e tocas no fundo... Aquela frase de nós não notámos nada... A seguir houve uma reunião de avaliação daquilo com os chefes e eu disse assim, não, não. Eu disse que era um mandato de três anos e nós estávamos prontos para sair. Eu disse, não, não. Nós vamos fazer mais um mandato de... Não, era de quatro salvas. Nós vamos fazer mais um mandato de quatro anos, porque eu quero repetir um AKNUC sem as falhas que teve este primeiro. E insisti com a equipa, porque estava tudo cansado. Epá, e depois fizemos um segundo que eu saí de coração... Aberto. De coração cheio. Mas é engraçado como um momento negativo transforma-se muito positivo. E é o que eu digo muitas vezes. Nós temos ajudado... E mesmo na vida pessoal, digo muita vez, temos que ajudar-se uns aos outros e é uma das lendas que eu tento dar e passar os meus filhos e é que não podemos ser egoístas. Temos que saber os dar, saber como, mas também não dar assim. Se me pedem muito, detesto dar. Sinceramente. Tem que ser sentido. Tem que ser sentido. Tem que ser sentido. Eu, ao meu meio, mas como qualquer empresário, chamadas temos para patrocínios, não sei... Não, tem que ter um sentido, estás a ver. E esse sentido, eu quando tento ajudar ou fazer, tenho que ter um certo apoio. E às vezes tenho que vir da minha própria iniciativa, estás a ver, o ajudar. Pá, e tem sido, tem sido assim. Eu percebo... Estás a ver. Percebo perfeitamente esse lado e esse sentimento. É como... É uma discussão que eu tenho, por exemplo, às vezes na festa do... Quando estou com o pessoal da... Da festa dos campeões. Da festa, que é... Sabes que a festa tem um papel muito importante para ajudar as várias associações... Do ponto de vista económico... Pois cá, agora vocês, todos os anos é uma associação e que... Tem sido assim a rodar, pois agora fez-se umas tentativas de... De em conjunto. Mas eu tenho algumas... Às vezes alguns choques com o pessoal que está na organização. Porquê? Porque a minha... A minha visão da festa não é relativa pura e simplesmente ao próprio ano. Eu vejo a coisa, variadamente, a dois anos. Ouça, o que é que isto choca? É porque se houver um presidente de uma associação que vá lá, qual é a tendência? O ano passado deu x mil euros de lucro, então vamos repetir o modelo do ano passado para buscar o mesmo valor. E eu vejo... A pensar na festa... Sei que se nós estivermos a repetir o modelo durante cinco anos, estamos a matar a festa. Porque estamos a repetir. Mas... E eu vejo a coisa que, se calhar, vamos fazer menos lucro do que se copiássemos simplesmente, mas estamos a deixar sementes para que continue a dar durante... Mas a festa de campeões tem a mesma história. Eu lembro-me da festa, da festa e da feira, mesmo a feira. Eu lembro-me da feira. Tenho várias ideias, estás a ver? Aquela... Flash, estás a ver? Onde ela começava ali ao Sr. Zaré, ao Sr. Zeca, para ir fora. Isso tenho poucas ideias. Depois já tenho, a partir da estrada que vai para o Campo da Bola, para ir abaixo. Sim, sim, sim. E tenho uma, que foi, eu lembro-me, foi uma festa, uma feira, uma loucura, que era Campo da Bola. Lembro-me. As feiras de Santiago no Campo da Bola. E o Rui Pateleia tinha um standard, pá, o gajo tinha para lá carros. Salvei-lhe 90. No fundo aquilo parecia como uma feira de São Pedro. Uma verdadeira, uma mini feira de São Pedro. E é isso? A festa dos Campeles, a festa de Outubro, no Largo, de Caras à Igreja, um estrondo. Eu lembro daquela festa, mas aquilo era um estrondo. E aí já não lembro dessa fase. Pá, aquilo era um estrondo. E depois, e eu fiquei impressionado, foi aqui há coisa de quatro ou cinco anos, venho cá, me cá para tratar umas coisas e caio no fim de semana da feira. Viemos só os dois, eu e o Sânio. Consegues pesquisar o ano? É pá, não. Vou-te dizer o conjunto que era. Ok. O conjunto vem do Norte, com dois mitrales. Eles são alguns sete ou oito, alguns dez a cantarem. Que era a Função Pública? Função Pública. Foi em 2013? 2013. Um vestão, e o filho de boca aberto a ver tanta gente. E eu disse, isto é a festa dos Campeles. Eu já não vinha a festa dos Campeles, porque há 20 anos. Esse ano, eu fui escuteiros a organizar a festa desse ano, e eu estava à cabeça com um papel um bocadinho diferente, porque eu era, de toda a gente que estava nos escuteiros, eu era o único que já tinha estado envolvido em... Mas uma loucura, tanta gente, tanta gente. E foi o primeiro ano que se montou uma tenda lá em cima, em frente à sede dos escuteiros. Pois. Montou-se uma tenda lá em cima, e o primeiro ano que se fez um segundo restaurante. Fez-se restaurante na parte de... Eu ao restaurante nem fui, porque, pá, a gente quando vem cá é dois ou três dias, é como isto agora para o Natal. Vemos só para o Natal e a bala se já. Mas, eu até me lembro, eu tinha avião no outro dia de manhã. Salvo erro que chegámos jovem, tivemos lá a ver a função pública até o fim, cheguei a casa, tomámos uma dúzia, pegámos nas malas e abalámos no outro. Aquilo nem sentiu o avião a descolar, nem a aterrar, nem foi a dormir todo. Mas tinha sido... Mas só estiveste no domingo, não estiveste no sábado? Não, tínhamos só vindo no sábado, tínhamos aí qualquer coisa. Estou-te a dizer isto porque... A gente tinha só visto a função pública. Os domingos, tradicionalmente, há dez anos para cá, que eu até estive a fazer uma análise, tem sido o dia mais fraco de festa. Pois, mas naquele dia... Mas se tu vieres a um sábado, multiplicas por três o número de pessoas que lá viste. Mas eu... É fácil, a tenda principal estava a botar até cá abaixo. Uma multidão... E o conjunto... Nunca tinha visto aquilo conjunto. É um espetáculo. Aquilo não é um bairro. Aquilo não é para dançar. Aquilo é um espetáculo. E fiquei desde aí, depois até segui-os um bocadinho no Facebook e não sei quem, mas os gajos têm... Fazem muitas datas, sim. E eu lembro-me de festas assim também na tela do meu pai, em Pombalo. Sim. A Zona Norte sempre foi muito mais forte ali. Na Zona Pombalo também havia o 15 de Agosto, aquelas festas de imigrantes. É tudo... Que agora morreu muito. Aquela zona tem morrido. Mas é assim, olha... Estava-te a dizer, o outro retorno... Enquanto as associações há essa preocupação, e eu percebo e entendo, porque também já colaborei com algumas que estavam nessa situação, há uma preocupação financeira grande. O que eu mais retenho na memória da Festa dos Campeões, aqueles momentos que houve esse preenchimento que eu estava a dizer do voluntariado, é o momento em que tu sentes. Mas conseguimos, que é quando tu sentes que... Não é a questão monetária que está lá, é quando tu sentes que o público está em comunhão com o que está no palco. E tu te dizes assim, acertámos. E o momento, o primeiro, que eu senti isso muito a sério, foi num ano muito maluco, 2007, salvo eu, ou 2010, em que na mesma noite... E quem estava na direcção connosco chamaram-nos malucos e não sei quem, mas a minha tia exala nisso, se alinhe em tudo e diz, bora, logo se vê. E então na mesma noite tivemos o campeão do mundo de acordeon, que era um italiano, que vinha cá fazer datas em Portugal naquela altura. Vocês aproveitaram. Já nós pagávamos a viagem, já cá está. Campeão do mundo de acordeon, porque aquilo tinha um objetivo que para mim vale, lá está, o lado financeiro está em primeiro lugar, é... O meu tio Luís colaborava com as festas sempre, mas ele nunca ia à festa. Não. Ele aparecia de manhã para limpar os copos e dizia, se a festa tinha corrido bem ou mal, com somente o número de copos, fazia a montagem, rilhou os copos. Epá, e eu pensei assim, nisto tinha de haver alguma coisa para a malta mais nova. Falei que a minha tia apareceu essa coisa do campeão do mundo de acordeon, bora. E foi a primeira vez que eu vi o meu tio Luís numa festa que eles viveram o acordeon. E aquele momento eu disse assim, ok, isto já pagou o lado do rapaz, porque as horas que o meu tio já trabalhou e já deu àquela festa, mesmo que aquilo tivesse dado prejuízo que não deu, não há prejuízo ali. Há um ganho. E depois, nesse dia, foi campeão do mundo de acordeons, foi a Patrícia Cruz. Patrícia, filha do Luís. Filha do Luís. Foi o Bamba Bico de Obra e, a seguir, foi o Jaimão. Na mesma noite, o Jaimão que diz aquelas asneiras todas. Sim, sim, sim. E então, quando se pôs o Jaimão, o Jaimão mandou-me uma foto para eu anunciar na internet, que era ele dizer, está tudo fodido. E eu publiquei isto na internet. E depois, eu sei, porque as pessoas têm um problema. As pessoas falam mal por trás, mas na cara não te dizem nada. Então, eu sei que a conversa por trás do pessoal mais ligado à igreja, é de onde é que há o outro, asneiras, não sei o quê, não sei o que mais. Isto e aquilo. Então, eu ouvi sempre as histórias, mas nunca me asteceram na cara. Nunca. Não estás ao cuento. E eu dizia assim, quando chegou o dia do Jaimão, essas pessoas que estavam a dizer mal foram para lá todas, porque queriam ver para poder dizer mal. Ora, a gente teve vários problemas nesse dia. Eu marquei o Jaimão para as duas da manhã, eu olhava para o recinto e o recinto estava à pinha e, tendo a que a gente tinha o Jaimão, as pessoas não cabiam lá dentro para ver o espetáculo. E eu olhava e disse assim para o Jaimão, espera, vai ser mais tarde. E eu olhava para as pessoas todas e olhava para as bicas da cerveja, vendia, vendia, vendia. Deixa faturar. Espera aí, esta gente está toda à espera dele. Não é nada. Então, vamos deixá-lo esperar. Então, o Jaimão começou a cantar às quatro da manhã. Às quatro da manhã. E tinhas ainda pessoal. Claro que tinha. E tivemos de abrir a lateral da tenda para as pessoas verem da rua, etc, etc. Mas, para além das pessoas que o queriam ver, as pessoas que queriam dizer mal dele lá até tarde ficaram à espera. E, enquanto ficaram à espera, foram consumindo. E depois, verdade seja dita, ele foi para a palco, lá disse os disparates dele, mas as pessoas que estavam na assistência, cantavam, e ele baixava o microfone e as pessoas cantavam, e eu olhei para aquilo, até subia a um balcão do bar, olhei para aquilo, até me deu aquele arrepiozinho assim. Epá, isto bateu mesmo na musca. E isso é um conforto muito maior, lá está, do que a parte monetária. É quando tu sentes, meteste sorrisos na cara das pessoas e na cara do artista, naquele... Eu já tive várias ideias mesmo. Às vezes estou a pensar... Epá, mas a festa de Campilos calha sempre muito mal, que é sempre o primeiro fim de semana de outubro, e eu, nesse primeiro fim de semana, tenho sempre... Olha, deixa-me dizer, já te dei cabo do bolinho. Está bom. Donação... Donação cinco estrelas. E calha sempre, neste fim de semana, tenho sempre uma feira nacional de vendas. Então, primeiro está o trabalho, depois é que está às festas. Mas eu já tive várias ideias até, mas isso depois é falar depois fora de câmaras. A gente, depois, temos de falar nisso. Mas... Não, mas houve, tem... Não, as festas de Campilos... E este foi o ano passado... Vim... Foi o ano passado... Foi este ano, salvo eu... Não, este ano houve festas... O ano passado. Que eu fiquei cá um bocadinho mais tarde, em Agosto. Foi sempre logo depois do 15 a 16, vou para a França. Este ano fiquei cá um bocadinho e fui à festa da marteleira. Onde estava lá um... Nem sei, era um conjunto só dos anos 80. Até tinham metido lá umas motorizadas e aquilo puxou-me logo. Depois, a atenção, que é o meu hobby, ter lá as motorizadas. E o... E aquilo estava a abarrotar. Estavas a ver, a marteleira é muito grande. Depois apanhou os imigrantes também. No mês de Agosto, ficam os imigrantes. E aquilo era um conjunto só dos anos 80. Sabes que há uma coisa que a mim me deixa satisfeito e orgulhoso enquanto campelense também. Que é, a malta está na festa da marteleira e diz, é a grande festa, a festa da marteleira. E o pessoal diz, é uma espera que ainda falta dos campeões. É vale dos campeões. Ou seja, realmente a da marteleira tem uma dimensão muito grande. Porque é Agosto. Está tudo férias. Mas o pessoal sabe que a festa que mata as festas... É, é Campelos. É Campelos. Festa de Vindimas, não sei o que é, não sei o que é. Não, mas é assim. Não, mas vindo a Campelos é... Campelos é aquela santa terrinha que eu digo muita vez. Que eu digo muita vez que é uma aldeia e às vezes, não, não. Olha que já é vila também. Mas é... Campelos, eu, para mim, tenho... Tem tido... Tem tido muita evolução. Fico agora triste bem com isto que se passa. Que é pena, mas é no mundo inteiro. E passei ainda ontem em Campelos, eram oito da noite. Tudo apagado. Tu não és da altura de Campelos viver. Eu sou da altura de Campelos. Campelos, onde é o... Onde é o frango, era a pastelaria. Sim. Lembras-te? Porque eras o Café Convívio. Lembro, lembro, lembro. E onde é o café dos meus pais era o... Que era o café da Ninica. Porque aquilo antes de ser um café... Sabes o que era aquilo? Era um stock de urnas do Sr. Mário Machado. A sério? Aquilo. Era uma loja do Sr. Mário Machado. Tinha lá móveis, mas tinha lá muitas urnas dentro. Mas e daí? Aquilo onde é o estacionamento entre a farmácia o dia de hoje e os frangos, parte de motas. Onde está a fatinha das roupas e o pão, estacionamento de motas. De caras ao café dos meus pais, estacionamento de motas. Os Campelos ao Domingatar não havia aqui. À volta, zona nenhuma, com tanta multidão de malta jovem, o café do... Estou-te a falar isto antes de eu ir para a França. O café do Carlos, que era o Mário Carlos... Eu lembro-me, mas eu ainda apanhei isso e ainda muita mota, cara. Na altura, iam muitas também para o café do Zaré, porque ele tinha ali a sala de jogos. Pois, mas ali o Mário Carlos aquilo era a bombar. E quando eu vou para a França, a saudade às vezes apertava, telefonava para o Mário Carlos. Pá, quem é que está aí? Olha, está aí o Marco, está aí o Paulo, está aí então... Alguns vinha ao telefone, então pá, estás bom, não sei o quê. Para matar a saudade, fazia isso às vezes. Telefonava para o café, para falar com os colegas. E há cabine telefónica, estás vendo? Sim, sim. E telefonava para matar a saudade dos colegas. Por isso, eu vou-te dizer porque é que deixei de beber. Eu venho, fui em 87 e venho em 90. Venho em 90, venho cá com os meus pais. Chegámos, primeiro a casa a parar, a casa da minha avó, que era à entrada dos campelos, não é? E então os meus pais estacionam-se e eu vou ao cofre, tiro logo a minha malinha. Dizem-me lá, estão? Vamos para casa? Não, não. Passo as férias aqui na casa da avó, já não vejo a avó. Já não vejo a avó há muito tempo. E assim agora tenho... estou com 18 anos, não é? Sim. Oi. Cheguei aqui, vem logo. Há uma distância e aí, centro dos campelos. Os colegas, não sei o que. Eu venho de copinho de leite, não é? Não bebia bebidas alcoólicas. Ui, Jesus. Penhei uma tão grande. Durou 15 dias. Cheguei, voltei para a França. Lavagem de estômago, úrselo do estômago. Diz-me o médico-me assim, ó Stefano, agora durante 6 meses não bejo mais bebidas alcoólicas. E eu disse, 6 meses não. Nunca mais bebo bebidas alcoólicas. Deixei de beber aí nesse verão que eu estreguei-me todo e foi mesmo, foi mesmo baldeos. As bebidas alcoólicas pararam nesse verão. Vim nesse verão, conheci a minha mulher mas também deixei de beber assim, ficou descansado. Ah, mas estás ligado à saúde? Não há aquela coisa do vinho tinto à refeição? Não, olha, e sabes que eu não bebo. Tenho aqui uma cave. Tenho em França, tenho outra cave. Eu adoro receber. Adoro o champanhe. Tenho aí champanhe. Adoro receber. Não é por eu não beber que os meus amigos... Eu tenho amigos que dizem, vamos comer ao caso do Stefano, que o gajo lá tem lá de vinho bom. Compre com colegas que percebem, estás a ver? Vinho português teve que comprar bom. Com pouco, mas ter bom. E como champanhe tenho tudo. Vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, vinhos velhos, vinhos mais novos. Tenho... Leio às vezes um bocadinho sobre os vinhos. Adoro. Agora a minha Sarinha... Conheces a Sara Machado? Sim. É a minha Sarinha. Sou o padrinho dela e é a minha filha mais velha de muita vez. Minha Sarinha trabalha numa casa de vinhos e agora até disse... Oh, filhote. Eu chamo-lhe a filhote. Oh, filhote. Hades-me dizer o que é que tens aí com vinho. Mando-me vinho para a França agora. Vinho lá da Quinto, onde ela trabalha. E gosto, gosto de ter vinho. Deve ter aí umas gafas, deve ser em vinho. É isso, é... Gosto, gosto de receber, gosto de ter e não é por eu não beber que não tenho. Ok. E tenho aí. Mas às vezes podia-te dar para... Porque a pessoa não é beber um copo que entra aí... Eu tenho uma história, tenho um cliente uma vez, vou entregar um carro a Bordelos. na parte do Medoc, que é a zona dos vinhos em França. Numa parte das zonas dos vinhos. E então o cliente diz-me assim... Oh, Stefano, vou-te levar ali a um sítio... Ainda está? Está, está. Está tudo bem. Vou-te levar ali a um sítio onde tu não viste nada daquilo, não sei o quê. O homem leva-me ao Domène à Quinta do Rothschild de vinhos. E quando eu vejo o gajo entrar dentro daquilo, diz-me... Ui, Jesus! Como é que eu vou tirar esta bota agora? Diz-me... Aqueles restaurantes super-classes, estás vendo? E digo-lhe... É pá, trazes-me para aqui hoje, mas eu hoje não posso beber vinho. Ah pá, não me vais fazer uma... Não, não pá, eu ando a fazer um tratamento, inventei-lhe uma cena qualquer. Pá, vou só molhar os lábios, mas eu não posso... E então o homem fica um bocadinho decepcionado, mas bem, eu dei-lhe aquela da desculpa dos medicamentos, mas não bebo. Só o cheiro às vezes... Agonia-me, estás a ver? Sim. E não é por isso que... É pá, foi uma ressaca difícil. Ah não, foi, 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 foi. Cortou pela raiz. Foi uma ressaca, foi. E é um dos óbvios que eu tenho, é isso e aqui as nossas máquinas. Pronto, podemos ir agora aqui, está aqui uma bicicleta, ninguém percebeu ainda bem porquê. Não sei se sabes a história desta bicicleta especificamente. Nisso. Esta bicicleta é mais de 80 anos. Ok. Esta bicicleta é o meu avô, tenho muita pena de não ter conhecido o meu avô paterno, que é da Aluna e dos Doze ali do Conselho de Pombalo, Distrito Lídio. Esta bicicleta ofereceu ao meu pai, o meu pai tinha 10 anos, era uma bicicleta de segunda mão. E então, esta bicicleta em casa, a gente chamava isto de autocarro. O que é que acontece? Tinha a bicicleta lá em casa, ninguém... Eu comecei a andar de bicicleta, mas não tinha bicicleta, não sei o quê. Eu roubava uma à minha time, estava a andar da minha time, estava do meu... Comecei a crescer, eu comecei a andar de bicicleta, não sei se te lembras, passavas a perna por trás, não era alto crescer para passar. Ah, ok. Andava de bicicleta e ia com ela de lado, com a perna aqui ao meio. Lá cresci um bocadinho, andava de bicicleta. Então o que é que acontecia? Eu pedalava e conduzia, respetava o meu Ludvico, que tem 5 anos a menos que eu, atrás, e o meu Bruno, pequenininho, no selinho. Ia para todo lado com meus irmãos. Era o nosso autocarro, era a bicicleta. Vamos para a França, não sei o quê, venho, e uma vez estou cá de férias e vou lá a casa dos meus pais e vejo a bicicleta, ela toda. E disse, ah, lembras-te? Bicicleta, não sei o quê. E eu digo ao meu pai, dás-me a bicicleta? O que é que vais fazer? Dás-me a bicicleta? Não. Então, o teu Ludvico diz que irei arranjar. Então, o Ludvico estava comigo e disse, oh Ludvico, dou-te um ano. Hoje. Pegas na bicicleta, mas tem que estar arranjada daqui a um ano. Se daqui a um ano a bicicleta está arranjada, perdeste o valor à bicicleta. Ah, foi. Eu sabia. Ele diz que ia fazer, mas um ano depois vim pescá-la, pus-a no Sr. Álvaro, o Eduardo, isto é tudo pintado à mão. Pus-lhe pela casinha e esta bicicleta, já a esteve mais bonita agora, se estragou-se um bocadinho, arranjei esta bicicleta. A minha história, da minha coleção, começa com esta bicicleta, que era a bicicleta que o meu avô ofereceu ao meu pai. Comecei esta bicicleta, o Eduardo diz-me assim, epá, eu sei onde é que está uma motorizada, que eu acho que era do teu vice-avô, do teu avô Carruço do Casal da Mata. Do teu vice-avô Carruço. Então, onde é que está esta bicicleta? Está ali inflando, está ali assim, assim, na casa do pai do Nelson Carreira. Sabes quem é o Nelson Carreira, o marido da Dora, era a casa, o café do Zaré, sobes assim como se faz para o Eusébio, e o pai do Nelson era carteiro, tinha uma Vespa, uma 150 ou dois lugares, isso tudo agora, e ele tem lá. E eu estou em França e digo ao Jorge, oh Jorge, oh Jorge, pá, vai lá ver o seu Carreira, ver se ele não quer vender a... tem lá uma mota, e ele quando lá chega diz-me assim, tu queres comprar aquilo? Aquilo tem dois vasos em cima de flores, lá no pátio. Pá, vê lá o que é que o homem quer. Ele tem os papéis da mota, tem sim senhora, então a gente fica com a mota. Eu fico com a mota, pronto. Arranjei, que é uma sachonete, 43 cm. E aí começou. Depois a Vespa do meu sogro, o meu sogro comprou aquela Vespa, o meu sogro emigraram, tiveram três anos emigrados no Canadá, e quando vieram, o meu sogro não tinha carta, era o único veículo que tinha, comprou uma Vespa. E essa Vespa foi, não sei quantas vezes a Fátima, iam para todo o lado, iam até os três, a Sónia era pequenina, e o meu sogro, a Sónia, e a mãe atrás, era o veículo que eles tinham. E o meu sogro, depois, passou cartas já muito tarde, e cada vez andou menos que a Vespa, e a Vespa estava assim um canto, e eu digo, ó Testevão, você... O que é que fazes à Vespa? É, se calhar até ia entregar isto, não, não. Não quero a Vespa, não. Posso ficar com ela. Ah, dou-te a Vespa. Arranjei a Vespa, e depois fui mais uma ou outra, não sei o quê, ali estão várias, como viste há bocado, mas todas têm um sentido. E com aquela Três Rodas que eu te contei. Aquela Três Rodas que era de um senhor que eu... Já me lembro, o irmão do Rui, Sincra, sabe o quê? Sim. O senhor que não falava. Tinha aquela morte de Três Rodas, e aquela morte, aquilo fazia-me relembrar o peixeiro que dava a volta às nossas aldeias aqui, que a gente chamava-lhe o peixeiro maluco, nunca subiu o nome do homem, a gente chamava-lhe, e ele andava, tinha uma corneta assim ao contrário, e eu quando vi a moto disse, epa, eu comprei aquela moto. Comprei a moto e refiz a moto toda, e tá... Depois já tenho comprado duas, agora tenho ali um senhor na lourinha também, é mais fanático que eu. Agora comprei uma também. Elas têm todo um sentido. Comprei uma até... O meu tio, o José Feliciano faleceu agora aqui há uns anos, e ele tem lá uma FJ, uma zonda de turbina, e eu pergunto ao meu primo Timóteo. A moto... Oh, Stefano, eu vou guardar a moto. Então, tu guardas a moto, eu vou comprar uma igual à memória do teu pai, e vou refazer a moto para ter uma moto do Tizé, vou lá meter a placa. A moto do Tizé, e todas têm. Tenho o meu vôvo gelo, tenho um sol eco... E os teus... Os teus... Os teus filhos ligam a essas histórias? Pá... Não sei. Estou a perguntar isto porque... Lá está, é como eu estava até a pequena falar contigo. O meu pai tem um cuidado com os livros e a história, e eu depois... Lá está, percebo a importância, mas se calhar não dou... O valor. Eu não sei se o meu Dilan... Ontem, no dia de Natal, tenho ali uma DT50, que é uma moto um bocadinho procurada mesmo, e depois aquilo começa a ter uns valores, não sei o quê. Sim. E uma DT50, que era da minha cunhada, e igual a minha cunhada estava aquilo... E assim, oh... Ela disse, oh Stefano, fazia-me prazer ficasse com a moto, porque depois, veem no estado que eu ponho as coisinhas... Está tudo direitinho. E eu disse, é pá, sim, mas diga-lhe, oh, a moto, tu a retilhaste-a toda, ela não vai ficar... Vou metê-la como se ela saia de fábrica. Sim. Olha aí dentro. Ele tinha tirado pisca, que era mais para andar na terra, e eu pus-lhe os piscazinhos e tal, tal, e mais... E o meu filho disse, é pá, oh pai, posso ir dar-me a volta? Ele disse, pois, mas vai dar-me a volta, mas é pelos caminhos limpos, aquilo não é para ir fazer cross, porque... É pá, tem um certo sentido, eu gosto de ter as coisas... Sou como um miúdo que nunca teve brinquedos e quando tem gosta de os estimar, estás a ver? E aquilo é o meu brinquedos. Sim, mas é um bocadinho... Acontece-me semelhante, claro que não tem nada a ver porque não são coisas antigas, mas... O meu filho... Eu tenho comprado alguns legs para ele, para compartilhar com ele, que era uma coisa que eu gostava da infância e depois se calhar não estive assim tantos como gostava de ter, e como... Mas há um sentimento muito estranho com os legs, é porque nós montamos e queremos na prateleira, mas depois se queremos brincar estamos a ralhar com eles que estão a perder peças. E aqui na questão das motas é mesmo nós queremos ter o objeto, mas depois também não lhes damos uso e ficamos aqui num... Olha, eu dou uso, dou uso bem, o meu dirano veio este ano, está cá connosco agora, o meu dirano não tem vindo muitas vezes com a área de trabalho que ele tinha na hotelaria, estávamos cá no verão e ele no verão era onde trabalhava mais, depois vinha cá em outubro, depois sozinho também. Mas para o verão que vem, eu tenho feito agora muitas saídas no verão com amigos, a gente deu-nos aqui encontros e ainda este verão passado saí as motas todas, cada vez que cá venho e agora estou cá há dois dias e ainda não tive tempo, mas se não ponho-os a trabalhar, gosto de estar... E gosto que... Vamos passear todos com elas, dar a volta à praia, dar-nos aí um aporte de dinheiro, a área branca, dar-lhe um voltinho e gosto de partilhar com os meus amigos o que tenho, estás a ver? Nunca calhou. Mas que eles tenham um sentido... Epá, não sei, não sei porque tem ali umas ou duas que eu digo evito de andar com elas. São... Há duas ou três que são peças raras, não é? E outras têm mesmo um grande sentido. Tenho ali... Tenho ali uma que ainda me falta fazer umas cestas, quero fazer umas cestas, me pôr de lado, que era a mota do meu famoso... o meu vice-avô Virgílio, que morava no Casal da Mata. O meu avô Virgílio fez uma casinha ao pé da casa da minha avó. E eu lembro-me, eu era miúdo, ver o meu avô, o meu vice-avô e a minha vice-avô virem à sexta-feira, minha avózinha sentava-se de lado na metureta e vinha o meu vice-avô. Eu não sei como é que aquilo dava, porque aquilo é uma 43 centímetros cúbicos. Eu sozinho, faço cento e tal quilos, ela não aguenta comigo. E eles vinham os dois do Casal da Mata. Estás vendo aqui o Casal da Mata? Sim, sim, sim. Cametureta, para aí afora, até aos campeiros, vinham, chegavam à sexta-feira, vinham à missa ao domingo, passavam aqui o fim de semana com a filha e depois ao domingo à tarde arrancavam outra vez para o Casal da Mata. Lembro-me de tão bem... Eu era miúdo, era mesmo pequeno... No fundo tu usas as motas, não só como uma coisa da moto em si, mas é a preservação das memórias. Preservação das memórias. Tem ali outras duas, que eram as máquinas na altura, que era a XF17 e a V5, que eu via os meus colegas com ela e eu dizia, mas um dia hei de ter uma. E tem ali, mas são motas assassinas, eu digo muitas vezes que matou muitos putos novos na altura, sobretudo a XF, aquilo a malta artilhava ali, mas era motas na altura, eu babava-me todo à frente a ver aquilo, estás a ver? e como dizia-te há bocado, na altura quando andei ali naquele verão a trabalhar para o Vítor nas maias, eu gosto de ter mas eu não sei mudar uma vela, mas não percebo nada de mecânicas, sei se há um barulhozinho, sei o que é, mas meter lá as mãos no óleo, percebo deixar um profissional fazer que eu estar a mexer e... porque tinha a minha mala com as facas, com isso tudo. A minha vida ativa do dia de hoje, culpa-me, tenho muito, mas ainda agora na noite de Natal eu é que fiz ali os preparos, eu é que faço apresentação e eu gosto, gosto da apresentação, gosto de fazer, mas é raro. Mas quando ponho na cozinha até gosto de estar ao domingo à noite em França, sou eu é que faço o jantar. Muita vez é sopa de legumes, eles não gostam muito bem, com uns chorizinhos assados, com uma coisa assim. Mas... As máquinas. As máquinas. A sobrinha da pedra. A sobrinha da pedra. Não, a gente, a gente é um... Como se diz em França, un voloté, uma sopazinha assim, tudo passado, estás a ver um bocadinho mais de espessura. Do teu filho já percebi, a tua filha o que é que... A minha filhota, a minha Jennifer. A minha Jennifer está no... Este ano é o décimo segundo. Ok. Para o ano de faculdade, área... Para tirar o quê, sim? Quero ir para o lado das línguas. Ok. Já teve várias ideias, não sei o quê, turismo, eu... Até ele disse ao filho, queres estudar para Portugal, vais para Peniche, o pai... Que era um sonho que ela viesse para cá, mas bem, não quero, não insisto. Gostava que a minha filha... Minha filha está em línguas, já agora... E antes disto, o turismo em Portugal estava com uma força gigante. E ela já tem estuda francês, inglês, espanhol, italiano e português. O português falou correto, nunca andou na escola portuguesa. Minha filha falou português correto. O meu filho não. O meu filho é assim mais... É, rapaz, é. Mais às três pancadas. Perceberam, não perceberam? Então, pronto, está a andar, está-se bem. É mais surf, não sei o quê, é isso, sim. Ainda esta manhã, já haviste o frio que estava, foi para o surf. Andou mais o Paulo lá embaixo na área branca e formou o surf. Mas... Minha de Jennifer não, é mais línguas. Pá... Está um bocadinho perdida. Não sabem ainda... É línguas é? Matemática e ciência, não. Isso não é a área dela, mas vai ser mais línguas. Vamos lá ver, pá. Então, e tu pensas... Futuro. É voltar aqui ou... É pá, vou-te dizer uma coisa. O meu futuro... Nunca posso esquecer que a França deu-me muito com medo. Não... Não sei se reparaste, eu fiz ali um símbolo à minha porta. Tenho numa cruz de ambulâncias. Por acaso... Encalçado. Reparei nos dois leões que estavam à porta e disse, isto é casa de Sportingista. É pá, um amador só de Sportingista. Não sou um grande fanático. Sou um fanático... Não, reparaste a bandeira de Portugal? Reparei, sim, senhor. Sou um fanático da seleção de Portugal. Sou um fanático. Sou um fanático. Eu digo, muitas vezes, que um português... Eu detesto a palavra imigrante. Eu sou um português residente no estrangeiro. Ok. Quem emigrou foi os meus avós, em 1960, para fugir à fome. Aí, emigraram. Que, ao dia de hoje dizem, porque senão és imigrante lá e és imigrante cá. Estás a perceber? Era a conversa que o David tinha no outro dia. Exato. Eu sou um português residente no estrangeiro. E digo, muitas vezes, quando a maldita diz, és imigrante? Não. Eu não sou um imigrante. Sou um português. Sou de nacionalidade portuguesa. Não tenho a francesa. Muita gente pensa que eu tenho a francesa porque eu nasci em França. Não. Eu só tenho a nacionalidade portuguesa e sou um português residente no estrangeiro. Adoro Portugal. Gostava de vir para Portugal antes da reforma. É o meu objetivo, é vir para morar. Não para fazer a reforma, não. Vir para cá uns pescados, pô. Até se for preciso conduzir à moça dos campelos, para não me esquecer como é que aquilo se conduz. Mas, não, vir para cá antes dos 60 gostava, estou com 48, daqui a 7 ou 8 anos, gostava de aproveitar um bocadinho do que construímos, mas quero que os meus filhos estejam todos bem calçados antes. Aí, depois mesmo se casarem e ficarem lá e filhos, temos a duas horas isto há… Não sei quantos voos por dia para a França temos… Eu digo-me, muitas vezes, é mais fácil de ir daqui para a França que atravessar Paris. Sexta-feira passada, antes do… As pessoas não têm a noção. Sexta-feira passada, dia 18, antes do Natal, às 4 da tarde, anunciava-se 550 km de bicho à volta de Paris. Pô, se… Ninguém imagina. A média dos engarrafamentos à volta de Paris, a média são 400 km por dia. Porque Paris e arredores têm mais população que Portugal inteiro. São 11 milhões. Por isso é que eu digo, muitas vezes, vou mais depressa de campelos, a minha casa, a França, que atravessar Paris. Daqui temos a meia hora do aeroporto. Tenho, muitas vezes, chegado ao aeroporto a correr… Aí vou eu. Apenha-se o avião, duas horas depois estás lá. Charles de Gaulle, estou a 20 minutos de casa. Estás a ver? Leve menos tempo, às vezes, porque vens do departamento do 78, por exemplo, que é sul de Paris. Pô, 93, onde eu moro, tens aí 60 km, três horas não te chega às vezes. É, pá. Estás a ver? Quando disseste que tiveste o choque de ir para a França… Mas agora, agora, quando eu, olha, eu vou-te dizer, agora eu já me sinto parisian. Sim. Estás a ver? Porque eu moro… não estou em Paris mesmo, estou no 93, estou a 15 km de Paris, mas passo para as semanas fora da região de Paris. Vai lá a segunda e entra a sexta, vou fazer o vendedor, estás a ver? Porta em porta nas empresas ambulâncias, para vender ambulâncias. E a malta de… eu faço muito ali os Alpes… Sim, quando fizeste o vídeo… O vídeo estava nos Alpes, olha… Era fora. E faço ali a zona do Jorraim, que está da Suíça, às vezes até atravessa a Suíça, de uma ponta à outra, ali numa esquina, para evitar a montanha. A Suíça é mais suave, passa só, e desvie-me. Mas a malta, quando me veio e disse, como é que tu fazes para morar naquela… Ele chamou Paris a zona de malucos. Como é que tu fazes aquilo? É tanto engarrafamento, tanta gente… E eu é… Paris, a França, eu tenho um grande medo ao dia de hoje à violência. Paris está… Está a ficar um bocado… Paris está… Era a cidade mais visitada do mundo, e nestes cinco, seis anos atrás perdeu muito. Opa… com tudo o que tem se passado, com… com a… manifestações, atentados, não sei o quê… Houve um… Charly… como é que é aquele do… Charly Bedou. Sim. O jornal. Houve… Bataclon. Houve esse, pois… exato. Bataclon tenho… E depois houve as manifestações, coletes amarelos e não sei o quê… Tudo, tudo, tudo. Bataclon tenho… Tenho um cliente, tenho uma empresa de transporte dos corpos. Não agência funerária, só ir buscar os corpos e levá-los para as autópsis. Todos os sofés que foram ao Bataclon deixaram de trabalhar. O Bataclon foi aquele que foi um concerto, não é? Foi. Eu trabalhava na altura na Everything is New, que é a maior empresa de espetáculo cá em Portugal, e a banda que foi lá nesse atentado… Os americanos. Nós agendámos e trouxemos cá um ano depois… Eu fui ao Bataclon, nunca tinha ido ao Bataclon. Epá, é mais uma sala pequena de rogos, não sei o quê… Nunca tinha ido ao Bataclon. Eu vou… Há uma… Há uma associação portuguesa, Cap Magellan, faz um concerto e traz os… Não é os chutes, é os… São vários… Uns dos chutes, outros dos outros grupos… Resistência. Sim. Leva a resistência ao Bataclon. Tenho um amigo meu que disse, pá, queres-lhe ver os resistência? Isso é onde é que eles ouvem, é para onde é que eles tocam… Tocam no Bataclon. E eu disse, vamos… Vamos, mas levemos a nossa família toda. Leve os meus filhos… E eu vou… Mas isso foi antes ou depois? Depois, depois. Aquilo é um… Impressionante. Ouve, quando tu entras lá dentro… Aquilo é pequeno. Aquilo é uma sala muito pequena. Aquilo… Dentro da fossa ali… Não sei, tens 300 pessoas. Não tens mais, hein? Aquilo… Antes do espetáculo, entras lá dentro e olhas para o chão… Não se vê uma ponta de uma bala. Não se vê. Foi tudo refeito de novo. Mas há ali uma pressão. E eu… E eu quis ir mostrar aos meus filhos, não podemos ter medo. Cada qual tem as suas ideias… De religião, de ideias, outras… Mas não podem nos meter medo. Temos que viver. Não é porque um diz que aquilo é branco, que a gente tem que dizer que é branco, senão ele assassina-nos. Não. Não podemos ter medo. E eu fui mostrar aos meus filhos… Temos aqui no Bataclon, para mostrar que não temos medo. Mas a pressão… Antes do espetáculo começar, aquilo me ouve. Estás ali… Eu vivo… Porque eu vi fotos. Daí houve quem… A polícia quem tirou fotos e… Epá… Mostraram-me impressionante. Tu não sabes onde tens os pés, o que é que lá estava antes, estás a ver. E o Bataclon foi… Aquilo mexeu-me. Na noite dos atentados no Bataclon… Não foi só o Bataclon. Foi… Houve berraceris que foram atacadas nos terraços. O meu filho, nessa altura, trabalhava de noite numa bassa em Paris. O meu filho está de folga. Não é naquela zona. Aquilo foi no 12… No 12 e 11, a Rondissement, na zona… em Paris. O meu filho trabalha no 14. O meu telefone tocou toda a noite. Família de Portugal a telefonar. As amigas… É pá… O miú está onde? Está aqui em casa. Está tudo bem. Mas… Aquilo fez-me mexer. E foi aí o miú depois… Trabalhou mais um mês ou dois e depois arrancou a fazer as épocas balneárias no sul da França. Ele fez duas ou três. E foi daí depois que até foi diretor de um… Mas… Remesceu Paris. Os atentados remesceram Paris. Remesceram Paris e… E eu tenho amigos que trabalham no INEM. E se tudo tiveram… Os INEMs foram todos chamados… Remesceu Paris, por exemplo. Eu lembro-me perfeitamente, mesmo a nível internacional, que é a questão das bandas, o que remesceu. Ou seja, as próprias bandas começavam a perguntar aos festivais certas políticas relativamente à segurança. Às seguranças. Em anos anteriores, se tu, por exemplo, se calhar pedias informações às bandas, elas diziam… Não, não, isso é confidencial. E eles não. As próprias bandas tinham disponibilidade em colaborar com as autoridades. Não, mas foi… Foi… E tudo… Mas é… A minha vinda a Portugal é que gostava de vir antes da… Antes da Reforma. Aproveitar um bocadinho e viver… Porque eu digo muita gente… Muitas vezes… A malta daqui não dá o valor com o que temos aqui. Agora abrindo… Em jeito que… A gente já está nisto há duas horas e dez… Há duas horas e dez… Fácil. Meio assim, em jeito de despedida… E olhando para uma conversa que tu fizeste há bocadinho, uma brincadeira que fizeste com o Quinze… E é uma coisa que eu tenho brincado um bocadinho com os convidados… Quase todos… Na ponta final… Opa, porque lá está… Porque eu cresci sempre… E o meu pai ligado ao associativismo, etc… E há… E acho sempre que as pessoas podem meter um papel… Nesse lado… Tu veste como presidente da Associação de Socorros… Barra LAR… Não. Por agora não. Não. Estou a pensar no… No futuro… Na questão… Reforma… Reforma… Ou pré-reforma… Como tu tens o gosto de ajudar… Se não for… A outras pessoas… Por exemplo… O David perguntei se ele ia para a autarquia… Se ia se ligar… Como não tinha andado ali com o papel da ordem… A ti tu acha que… O David é outro patamar… Não, mas o David… Eu adoro o David… Ainda ontem esteve aqui em casa… Sabes que para mim não é uma questão de patamar… Não, mas… Onde é que a pessoa se encaixa melhor… Sim… Epá… A Associação de Socorros para mim até era fácil… Estás a ver? Faço isto há 30 anos… Só que gerir uma empresa… E gerir uma associação… Mas sabes que a Associação de Socorros tem essa particularidade… Eu sei… Mas não é… Muitas vezes as pessoas não vão compreender… E nós… A malta residente no estrangeiro… Temos uma… Temos uma… Temos… Eu digo muitas vezes isso porque eu não gosto… Dizer… Nós lá… Não… Nós lá… Não… Eu digo… Eu digo… Eu penso… Muita vez… Em… No estrangeiro… É o… Casa de trabalho… Trabalho de casa… Estás a ver? Eu na minha vida… Já é diferente… Já estou com… Mas 90% do imigrante é trabalho… Sim… E… A pensar em vir para Portugal… E o gerir… O gerir… Uma empresa… E o gerir uma associação… Não é a mesma coisa… As pessoas não vão compreender… Porque às vezes é preciso apertar a… A torneira… Fechar um bocadinho mais… Para… Para o fluido… Lá está… Para pensar na coisa em vez de ser um ano… Para estar a pensar dez anos… Pois… Mas é… É isso… E às vezes… Pensam que isto já é ideal… Não… Estás a ver? Uma associação não é tua… Uma empresa é tua… Se há um problema és tu responsável… Porque uma associação… Não é tua… Mas és tu responsável… Responsável… E se houver problemas… Que é uma coisa que as pessoas não sabem muito bem… Não… Porque isto é tudo muito bonito… Se a gente queres apertar numa associação… Pensam que isto já é ideal… Pois… Mas se há problema… O cabeça… É que sofre… É… Mas também há que ter a… A noção… Eu acho que isso tem de ser um bocadinho desmistificado… É que a pessoa foi eleita para estar a representar a associação… Ou seja, ao fim de sistema… Depois é parte política… E depois as pessoas não percebem… Ele não foi para lá sozinho… Que seja… Uma associação que seja mesmo… Na política… Na política ainda é pior… Porque somos todos políticos de Facebook e das redes sociais… Pois… Mas e votar… Temos uma porcentagem de… De abstenção… Era… Eu comecei a votar muito tarde… Vivia no estrangeiro… Nunca tinha votado… Agora… Em Portugal… Em França… Podemos votar… Para as municipais… Desde que pude… Comecei logo a votar… Para as municipais… Porque é um direito… E é um dever… Tu sabes que… Isto é um bocadinho contrasenso o que eu vou dizer… Mas eu acho que… O voto… Deveria ser obrigatório… Mas era… O voto era obrigatório… E quem não votasse… Atenção… Uma coisa… É uma justificação… Que a pessoa não foi votar… Porque teve um problema de saúde… Ou votava… Etc… Mas quem não fosse a votar… Deveria perder… Algumas regalias… Que nós achamos que não temos… Nomeadamente… Acessos… A tarifas reduzidas… Do hospital… Ou isto ou aquilo… Mas depois… Depois… Estás a ficar muito… Severe… Não podes… Opa… Está bem… Mas é assim… Mas a questão é que… Nós também não podemos… Querer ser só aqueles… Que criticamos… E apontamos o dedo… E não fazemos a nossa parte… Toda a gente tem… Tem direito de dar o seu… Sua palavra… Como direito de voto… Direito de manifestação… Mas… Mas… Uma pessoa que é eleita… É posta lá… Ninguém… E ele não foi por lá… Sozinho… Estás a ver… E por isso é que eu… Vindo à parte da associação… A presidir uma associação… Como a… Que eu tenho… Eles têm vindo a fazer um trabalho… Espetacular… Que eu tenho estado a seguir… O lar… O lar de campelos… Para mim… E te conheço dezenas e dezenas de lares… Não conheço-te como os campelos… Não o estou a gavar porque sou de campelos… Ou tenho lá a minha avó… Porque… Sabes que eu não tinha… Eu não tinha… Essa perceção… E agora coincidência… Lá está o cair de realidade… Que as pessoas não dão valor… Eu este… Este Natal… Tive de fazer filmagens… Para o… Para o… De uma publicidade… Sim, sim… Era um banco que ia fazer ofertas a lares… Só que os lares que nós fomos fazer ofertas… Eram todos em Lisboa… E eu… Eu não vi nenhum lá… Eram todos piores… Mas não… Do que o lar… E… O pior é que aquilo me fez uma confusão… Porque eu imaginei-me enquanto idoso num lar daqueles… Eu… Porque os lares em Lisboa… São um prédio… Com uma porta… Para a rua… Ou seja… Os idosos não saem para a rua… Eles estão fechados… Não há jardim… Não há jardim… Não há… Não, não… Mas o lar de campelos… As pessoas têm que… Têm que perceber… E muita gente… Ou isso… Um dos meus críticos… É pá… Quem sou eu? Estás a ver? Tio Calma… Mas… Eu conheço dezenas e dezenas de lares… No meu ofício… Faço transporte doentes… Há 20… Quase… Há 30 anos… Tenho visto lares… Norte… A sul da França… Tenho transferido doentes… Por… Como campelos… Não vi… O dia de hoje… Nenhum lar… Não… Entras dentro de um lar… Dá cheiro… O lar de campelos… Não dá cheiro… Eu… Já almocei várias vezes… Que a minha avó… No lar de campelos… Há restaurantes que não servem como ali… O aceio… E como… Como as pessoas idosas são estimadas… Ainda por cima toda a gente se conhece… Adoro… Sinceramente… Eles tiveram a fazer um… Fizeram um excelente trabalho agora durante a pandemia… Em termos de comunicação das redes sociais… Ah não… Mas eu… Eu tenho seguido… Tenho a minha avó… Eu telefono… Eu sou… Digo muitas vezes… Sou o filho mais novo da minha avó… E o neto mais velho… Ela criou-me… Estás a ver… Ajudou os meus pais a criarem-me… Mas… Tenho… Telefono a minha avó… Várias vezes… E telefono ao Quinze… Opa… Está tudo bem… Minha preocupação… Estou a dois mil quilómetros… Estás a ver… Minha avó vai fazer noventa anos… Para março… Mas… Cinco estrelas… A avó Mela… Como a gente chama… Cinco estrelas… E o meu tio António… Também lá está… Mas… Tem sido uma equipa impecável… A equipa da cozinha… A equipa da enfermagem… A equipa da limpeza… A equipa de fazer os tratamentos… A equipa da flipa… Da animação… Cinco estrelas… Sinceramente… Eu estou… A dar os parabéns… A eles todos… Quem vira… A vídeo… Porque… Profissional… Digo-me como profissional de saúde… Porque… Já tenho alguns anos disto… Não conheço Molares como… Como os campeões… Não é porque sou daqui… Que sou… Como é que se diz… Sou fanático de campeões… Não… É pelo trabalho que eles têm feito… E… Não, não… Tenho… Tenho… Tinha a dizer isso… E é um dos obrigados que eu também… Queria dar… Porque… Por o que tenho feito pelos nossos… Não só para minha avó… Mas… Por todos… Os nossos idosos que lá temos… E… Há sempre uma animação… Valos à praia… Valor… Isso… Valor… Eu tenho… Pessoas… Eu… Estefânio Jorge… Tenho… Feito com lares… Para agradecimento… O trabalho… Eu fiz já… 4 ou 5 vezes… Para agradecimento… O trabalho… A prestação… A… Me ajudar a trabalhar… Já fiz 4 ou 5 vezes… A um lar… Com quem trabalha há 20 e tal anos… Ofereço uma… 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 Um passeio… Não o fiz há 2 anos para cá agora… Um passeio aos idosos do lar… De autocarro… Vou pescá-los… Na véspera do Natal… Com autocarro de 50 ou 60 lugares ao lar… Aqueles… Mais uma vez é o que? É o sorriso… É o sorriso… É o brilho… É o brilho… É o brilho dos olhos… Os velhotes… Que só me conhecem… Bata… De farda… De ambulância… A mim já não me conhecem… Porque eu transporto muito menos… Mas os meus colaboradores… Às vezes… Embarco sempre um comigo… E pá… Tens que vi comigo… Ah… Vens comigo… Vamos ver os velhotes… Alugo um autocarro… E vem um autocarro… E… Não é por eles me darem trabalho… Mas é o agradecimento também… E ver aquele sorriso… Temos velhotes que não veem… Família… Anos inteiros… Estás a perceber… E… Só o sorriso… E eles… Ah… Obrigado… O bilancier… O motorista de ambulância… Obrigado… Porque eles conhecem-nos… O meu pessoal de vista… E… E fica marcado… Fica marcado… Tens muitos velhotes… Nunca viram Paris iluminado… E Paris é lindo e iluminado… Lá à noite… Na altura do Natal… Les Champs-Érisées… Aquela zona ali… É linda… Lindo… Lindo… A Torre Eiffel… Com as cores… Adorei quando foi a cor de Portugal… Mas bem… Isso é outra coisa… Tendo lá ainda foi melhor… Mas… Estás a ver… Mas… O Lar de Campello está… Está… Muito, muito parabéns… Tenho… Tenho a dizer isso… Olha… Serrano… É pá… Tenho-te a dizer que… Para a primeira conversa… Com… Com um desconhecido… Acho que… Preencheu plenamente… As minhas expectativas… Vamos em duas horas e… E vinte de conversa… Ah ok… E é engraçado que… Lá está… Há pessoas que se calhar não compreendem… Porque é que… Porque é que eu… Porque é que decidi fazer isto… Porque é que se faz conteúdo de duas horas… E que as pessoas não veem conteúdo de duas horas… E não sei o quê… Mas… Mas… Mas é… A mim preenche-me… Quando conseguimos ter uma conversa… Eu consigo perceber que a conversa está a ser prazerosa para aquele lado… E neste caso eu tive muito mais como… Como… Como ouvinte… É verdade… Eu quando ponho-me a falar às vezes… Esqueço-me… Mas… Mas… O engraçado… É que com pessoas tão diferentes… Que… Que falei… E não tendo qualquer preparação para a conversa… Consigo sempre rever-me… Em momentos da conversa… É pá… E… Gostei muito de sentir esse teu brilho nos olhos… E eu próprio também acho que fiquei… Quando falámos aqui dos sorrisos das pessoas… E quando ajudámos as pessoas… É pá… E na verdade acho que é isso que a gente leva desta vida… É… É… Desta passagem que a gente aqui… Por este… E agora… É assim… Tu vais ter que beber um bocadinho… Só para despedida… Só para o brilho… Olha… Saúde… Para ti e para os teus… É pá… Diga… Gostaste… Gostei… É pá…